Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil. Estamos de volta com mais edição do vlog do Franco, uma live de domingo, pra gente fazer aí o balanço geral da terceira rodada, certo? Hoje nós vamos falar, gente, só de Brasileirão, certo? Já dá aí também um pré-jogo, como é que pode ser esse jogo de Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro e Flamengo e Corinthians, os dois últimos jogos que serão realizados dessa terceira rodada nessa segunda-feira, certo? Pois bem, galera, você pode participar do chat, como sempre, você sabe que aqui é o canal de todas as torcidas do futebol feminino e você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda, meu amigo, meu amigo, não esqueçam de deixar o like, você sabe que o seu like é muito importante para o crescimento e a divulgação do nosso canal e, claro, consequentemente, o futebol feminino, tá certo? Então, conto com você, você pode participar com a gente, pode discordar de mim, pode concordar, desde que seja com a educação, a gente brinca aqui também, né, porque esse negócio de levar as coisas, futebol, a gente tem que brincar mesmo, gente, futebol tá tão chato, não, tão querendo fazer o futebol ficar chato, o que segura o futebol ficar alegre e gostoso é nós, nós torcedores, que ainda a gente ainda brinca e dá segura essa onda do futebol, que é uma coisa muito deliciosa, no dia, gente, que eu estiver fazendo live aqui, ou vídeo, que não seja pelo meu gosto pessoal, eu paro de fazer o canal, o vlog do Franco, porque eu faço isso aqui com prazer, com gosto, pra mim uma terapia falar de futebol feminino, certo? Então, é no dia que eu ser obrigado a ter que fazer, aí, meu amigo, aí já fica complicado, tá certo? E se você vai assistir o vídeo depois, né, depois tranquilo, chegar em casa, ou no trabalho, ou você que tá dirigindo, hein, nas estradas, não esqueça também de se inscrever no nosso canal, certo? E mandar o link pra aquele amigo, aquela amiga que ainda não conhece. Então, conto com vocês aí, vamos participar juntos, certo? Dessa nossa jornada hoje, nós vamos falar só da terceira rodada, claro, consequentemente, vai pintar alguns lances da segunda rodada, porque aconteceu durante a semana, né, nós vamos, um resultado depende do outro, infelizmente, né, então nós vamos debater aqui como é que tá as equipes, né, tão fazendo o que prometeram, tão devendo, nós vamos discutir tudo isso aqui, juntamente, eu quero debater com você, minha amiga, com você, meu amigo, e não esqueça de deixar seu like, tá certo? Você aqui tem voz, você pode falar o que você quiser, desde que seja com educação, na boa, que a gente atende uma boa. Você sabe que tem muita, muita chamada, né, galera? Pode ser que eu não consiga ler de todos, né, que é muita gente, nosso canal, falta um pouco mais de 150 pessoas, gente, pra completar 3 mil, um pouco mais de 150 pessoas pra gente completar 3 mil, olha só, então graças a vocês, graças a ajuda de vocês, que nós fomos chegando nessa marca aí, o canal aí que é, vestiu a camisa do futebol feminino e tamo junto aí com vocês, certo? O que que nós vamos fazer então? Olha só, gente, eu vou passar pra vocês, eu vou passar pra vocês aqui todos os jogos, certo? Os resultados, vamos debater cada jogo, vamos, eu vou falar mais ou menos o que eu achei de cada jogo, a gente vai debater, certo? E aí depois nós vamos falar dos jogos de amanhã, que é Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, e em sequência vamos ter aí o jogão de bola entre Flamengo e Corinthians, Flamengo, abre esse olho aí, olha gente, duas rodadas, duas derrotas, né, e amanhã ganhar do Corinthians, olha uma missão difícil que o Flamengo tem pela frente, certo? É impossível e não é, mas uma missão muito difícil, Flamengo pode chegar aí, a sua terceira derrota consecutiva. Gente, esse Inter, hein, gente? Todos nós aqui, eu, vocês aqui, apostavam que o Inter, por ter um elenco entrosado, desde o ano passado, trocou poucas peças, foi o Peças Pontuais e o Inter, até agora, só dois pontinhos. É claro, gente, vamos, tem muito campeonato pela frente, mas são só 15 rodadas, galera. Quando chegar, olha só, quando chegar na sexta, sétima rodada, o negócio já começa a pegar, certo? Então, ah, é começo de campeonato, esse negócio de você perder ou empatar na sua casa, nos seus domínios, isso é horrível. Como, por exemplo, o jogo de São Paulo, jogo de São Paulo ferroviária. Foi bom pela ferroviária ser um adversário direto quando se fala em classificação, certo? Aí, mas o São Paulo tava jogando em casa, tá? Então, é, os técnicos aí das equipes têm que colocar na cabeça o seguinte, meu amigo, se a gente perder ponto em casa, nós estamos na roça, né? Tem que fazer o possível pra ganhar em casa, ou no mínimo, se for uma, uma, uma equipe de, é, um adversário direto pra classificação, ou no mínimo, no caso aí de São Paulo ferroviária, no mínimo, empatar. Agora, pra você ter uma ideia, hoje o jogo Palmeiras e Botafogo, Palmeiras não era pra perder esse jogo, de jeito nenhum, certo? Era pra colocar na cabeça e te ganhar, porque tava jogando em casa. E eu venho falando pra vocês aí, esse Botafogo, gente, a gente tem que observar, eu venho falando pra vocês, certo? E tá aí o Botafogo, é, fazendo aí umas gracinhas que eu já esperava por isso, falei, o Botafogo vai arrancar ponto de muita gente, certo? Bem, antes de eu passar os resultados aqui, vou dar o boa noite, é, vou dar o boa noite pra vocês que já chegaram aqui, aí depois nós vamos passar os resultados, vamos debater cada partida, certo? E vocês vão falar pra mim o que que vocês acharam também aí, viu? Então vamos lá, é, dá o boa noite aqui primeiro, meu amigo homem do norte, falando aqui que esse Palmeiras só é propaganda, é, até o momento tá sendo me envio, homem do norte. O Arley, meu grande amigo Arley, seja bem-vindo Arley, aquele abraço pra você, boa noite Franco, já deixei o like, boa noite pra você também, meu amigo, seja bem-vindo, Botafogo jogou demais hoje, é, o Arley, eu venho falando, eu venho falando, vou tomar cuidado com o Botafogo. Minha amiga Jana, Jana Ira Luz, boa noite Jana, aquele abraço, ela coloca aí, boa noite Franco, boa noite todos e todas, seja bem-vinda Jana, quem mais aqui? O Arley coloca aqui, Palmeiras dependente da Amanda Gutierrez, depois, depois Bia, agora Amanda, é, não, mas eu, sinceramente, o Arley, na minha opinião, a Natasha é muito mais goleira que a Amanda, ela falhou, como acontece, mas ela é uma ótima goleira na taxa, é a minha opinião, certo? Meu amigo Davi Silva, boa noite Davi, seja bem-vindo, boa noite Franco, esse brasileirão tá precisando urgentemente do VAR, rapaz, não é, olha Davi, você viu o gol que deram pro América contra o Santos? Se o, se der aquele gol do América contra o Santos no finalzinho do jogo, você não acha que aquele gol do do Fluminense também não foi gol não, cara? Eu não sei não, viu? Eu acho que, olha cara, o VAR, nesses momentos aí, é importante eu colocarem, gente, o chip na bola, né? Porque, sinceramente, se aquele gol do América foi validado, eu acho que o do Fluminense era pra ser validado, era pra ser validado, mas, paciência, meu amigo Fabiano, Fabiano Dominus, boa noite Fabiano, seja bem-vindo, aquele abraço pra você, ele colocando aqui, brabíssimas, amanhã as brabas jogam contra o Flamengo, hein, lá no Luso Brasileiro. Pois bem, o claro, ainda é início de campeonato, todas as equipes podem melhorar, pode se levantar ou também pode cair, né? Então, vamos esperar mais um pouco, mas eu vou dar aí o que, gente? Mais umas três rodadas, né? Pra gente tirar essa coisa de, ah, início de campeonato, né? Pois bem, o meu amigo Brasília Matos, boa noite Brasília, boa noite a todos, Magrata Supredo, o Cruzeiro e a maior decepção, Palmeiras. O Cruzeiro, rapaz. Depois nós vamos falar desse jogo aqui daqui a pouco, Brasília, mas olha, eu gostei desse jogo aí do 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 Cruzeiro e outra Brasília. O importante é foi contra um adversário direto, né? Que no caso aí é o Internacional. Então, isso é muito importante pro Cruzeiro. Cruzeiro, aliás, que só pegou bomba, hein? Como eu falei aqui no pós-jogo. O Cruzeiro pegou logo o São Paulo de cara, depois pegou o Flamengo, fora de casa e agora pegou o Internacional, certo? Foi em casa, mas o Internacional é um time de se preocupar. Então, o Cruzeiro aí, por enquanto, tá se saindo bem. Naquele jogo do São Paulo, não foi muito bem, eu acho que é a estreia, sei lá, também, né? Mas agora o time começou a se acertar. Vamos ver, né? A terceira rodada, vamos ver aí como é que vai daqui pra frente, né? É, bem, meu amigo Leonildo Antônio Conceição. Boa noite, Leonildo, aquele abraço. Boa noite, Franco, um time que está me surpreendendo, o América Mineiro. Pois bem, ô Leonildo, é o que eu ia falando aqui há pouco, cara. Esse golzinho nada a ver contra o América, né? Eu também gosto, tô gostando do estilo de jogo do América. Esse gol do finalzinho lá, que deram o gol pro América, eu acho que se foi gol, o jogo do Fluminense teve um lance parecido, que a menina chutou, a bola bateu na trave, né? E bateu atrás da Lorena, e a Lorena tava quase na risca. Então, não sei não, viu? Pois bem, Brasília Matos coloca aqui, ó, Belém aqui no Internacional está decepcionando, e este ano ninguém sabe os quatro times que vai descer para ser um time grande, não haverá, não haveria surpresa. Olha, rapaz, uma coisa que tá acontecendo legal também, Brasília, você pode reparar, os times que subiram este ano, pelo menos até a terceira rodada, né? Então, vamos deixar claro que ainda estamos na terceira rodada, né? Os times ainda não tiveram um respiro pra organizar a equipe, tá? Jogo em cima de jogo, a partir da semana que vem, vai ter esse respiro, é semana, né? Já vai ter um respiro, certo? Então, aí as equipes podem se arrumar, podem se ajeitar, né? Porque agora, você pode ver, foi um jogo em cima de outro, né? Em menos de cinco dias aí, tivemos três rodadas, né? Então, é muita coisa, mas vamos ver, né? Vamos ver daqui pra frente. Meu amigo Fabiano coloca aqui, ó, CBF fazendo de tudo pra enfraquecer o projeto feminino do Corinthians, mas em que sentido você quer falar? Por ter levado a Cris Gambaré? Bem, a Cris, cara, você sabe, Fabiano, que pra jogador e pra dirigente, técnico, seleção é só. Eu, por exemplo, tô nem aí pra seleção, cara. Eu me desculpe vocês que gostam de seleção, mas eu, e principalmente agora que é convocação, em cima de convocação ficou um negócio meio banal. Antigamente a gente esperava, olha quem vai ser convocado. Agora, praticamente toda semana tem convocação, cara. Então, pede um pouco, sabe? Eu não detesto seleção, mas, é, primeiro que o, o, o din-din é melhor, né? Né? Pra você, é trabalhar menos. Na seleção você trabalha menos, né? Convenhamos, né? Aí o sonho de todo atleta chega na seleção, então, pelo menos, ainda, para as atletas, é uma coisa boa. Ainda, não sei até quando vai durar isso, porque pra nós, torcedores, seleções femininas, masculinas, seja o que for, tá perdendo totalmente o interesse do público. É, as seleções estão perdendo totalmente. Eles fazem, Fabiano, um esforço assim, demais, só falta o tipo A, Guela abaixo, as seleções, né? Só falta te empurrar, Guela abaixo, pra você gostar de seleção. Mas, tá vendo que o público não tá mais nem aí com seleção. Pouca gente, pouca gente, viu? Bem, o meu amigo Alisson Oliveira, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, brigo muito com classificação. Bem, o Botafogo, eu já esperava Cruzeiro também, o Fluminense, tá uma grata surpresa, mas aquele negócio, Alisson, são três rodadas, vamos esperar mais um pouquinho, né? Pra gente chegar a uma definição mais concreta. Meu amigo Samuca, boa noite, Samuca. Ele colocou aqui, boa noite, Frank, lá, que dado. É isso aí, Samuca, obrigado. Você viu golaço da Bianca Brasil? Você tá gostando desse brasileiro? Rapaz, eu tô amando. Tô amando, brasileirão. Olha, eu vou falar pra vocês, gente. Aí o pessoal pergunta, Franco, faz live, faz live, faz live. Gente, eu tenho que assistir os jogos, primeiro que eu gosto, né? Então, e eu tenho que assistir os jogos pra mim elaborar o pós-jogo, porque queira ou não queira, pessoal, os vídeos pós-jogos aqui são o carro-chefe do nosso canal. São os vídeos que são os carros, o carro-chefe do nosso canal. Então, se eu parar fazer vídeo pra fazer mais live, a live, por exemplo, gente, deixa eu explicar pra vocês, pra nós, pra mim, a live é, eu não ganho nada com a live. Quem ganha é o YouTube. Quando você faz o superchat, esse, esse negócio é dividido. Metade vai pra mim, metade pro YouTube. Então, o YouTube se alegra, né? E o, o, as propagandas que colocam aí, é, nas lives, eu ganho muito pouco. Ou seja, toda, não é só eu, todo mundo que faz live, é, ganha muito pouco com relação a vídeo, né? Então, o que você ganha na live é se você tiver um patrocinador, né? E se vocês aí ajudarem com o superchat, aí é o ganho da live. Mas, na verdade, eu não ganho nada com live, né? Com relação ao vídeo. Ao vídeo, eu ganho muito mais com o vídeo do que fazendo lives, né? E é o carro-chefe do nosso canal, por enquanto, tá sendo os vídeos, né? Sempre foi, aliás, né? Goritiano, Palmeirense, assistem vídeos do, do, que eu falo do São Paulo, ou de São Paulina, assistem vídeos que eu falo do, do Corinthians, ou do Palmeiras, ou vice-versa. Então, o nosso canal aqui, graças a Deus, é bem aceito pelas torcidas aí, né? Todo mundo aqui se aceita. É muito legal isso, gente. Bem, o meu amigo Brasília, Matos, coloca aqui, roubaram o Santos descaradamente, viu, EP? Pois é, Brasília, se aquele gol do América foi válido. Então, aquele gol também do, do Fluminense, na minha opinião, foi válido também, viu? E era pra ser empate do Fluminense. Gente, o Fluminense tava perdendo 3 a 0, foi lá e empatou. Daqui a pouco nós vamos falar dos jogos. Meu amigo Jota Dantas, boa noite, Dantas. Aquele abraço pra você. Seja então as coisas aí. Certa amanhã, Corinthians, hein, Dantas? Se prepara que nós vamos fazer o pós-jogo. A Kel Souza, boa noite, Kel. Aquele abraço. Inter e Flamengo, decepção. Bem, o Inter tem o quê? Dois pontos, né? Em três rodadas, é muito pouco pro time do Inter. Mas é só três rodadas. Agora, duas derrotas do Flamengo, aí é complicado. Olha, duas derrotas e vai pegar nada mais, nada menos. que as brabas do timão nessa segunda-feira. Então, o Flamengo tá aí em mais lençóis. Olha, gente. Sei não, viu, Flamengo? Flamenguista, meus amigos aí. Fique de olho nesse jogo. Não, vamos fazer o pós-jogo, certo? Se não sair amanhã à noite depois do jogo, porque o jogo vai terminar 10 horas, né, gente? Então, normalmente eu faço vídeo, até meia noite tá no ar, mas muita gente não assiste depois que o jogo acaba, que o jogo termina muito tarde. Então, de qualquer forma, ou amanhã à noite depois do jogo, ou na terça-feira de manhã, tá certo? Bem, o Jota Dantas falando que os jogos de hoje foram bons. Eu também gostei, viu, Dantas? Gostei demais também, viu? Aliás, todos os jogos aí, eu acho que tá, tá, na minha opinião, gente, os jogos, tá muito acima da expectativa com relação ao ano passado. Essa é a minha opinião. Meu amigo Reginaldo Sofia, São José dos Campos, olha só. Aquele abraço aí pra galera do Vale do Paraíba. Foi bem, ele coloca aqui, boa noite a todos, times grandes se enrolando nesse início de campeonato. É, tem alguns times aí que precisa abrir o olho, hein, Reginaldo? Meu amigo Leonardo Sete, boa noite, Léo, aquele abraço pra você. Boa noite, Fran, que eu disse, Palmeiras, defensivamente é fraco, qualquer equipe faz o que quer, três jogos, seis gols tomados. É brincadeira, hein, cara? E olha que agora a Camila Orlando colocou a Natasha, hein? Que pra mim é a melhor goleira do que a Amanda. E aí ela falhou, né? Mas falhas acontecem, principalmente quando a jogadora fica fora de ritmo, né? Quem mais aqui? O Brasília colocando até o Real Brasília, está jogando muito, jogando muito. E o Real Brasília era pra ganhar demais, viu, cara? Se não fosse a chuvarada que deu lá, o campo tava horrível. Eu acho que o Real Brasília era pra ser no mínimo uns dois, três a zero contra o Havaí. Meu amigo Anderson Gonzaga, boa noite, Franco. Só uma coisa, tira o título do Corinthians, o lixinato, o treinador ruim, com todo respeito aos outros times. É, cara, eu, sinceramente, eu, eu, Franco, Franco, tô falando por mim, gente. E eu não gostava muito dele no São Paulo, não. Sinceramente, é, claro que é outro elenco, né? O Corinthians tem um ótimo elenco, certo? Agora eu vou, gente, vocês, meus amigos corintianos, coloca aí pra mim, coloque aí. Vocês estão concordando com a escalação que o piscinato tá fazendo? Coloca aí, sim ou não? Porque eu, sinceramente, eu, Franco, eu não tô gostando da escalação que ele tá fazendo no time do Corinthians, não. A única coisa que eu gostei agora foi a entrada da Nicole. agora, coloque aí, se vocês concordam com a escalação ou não. Só fala isso, se ou não, eu concordo ou não concordo. Pra mim, porque se é eu só, né? Quero ver se só, só é eu que tô achando que eu não tô gostando dessa escalação. O Corinthians tá, tem conjunto, tem trozamento, o time mais preparado, mas eu não tô gostando da escalação do time das bravas, não, gente. Essa é a minha opinião. Coloque aí, eu quero saber de vocês. Coloque sim ou não, tá? Por favor, até mesmo os São Paulino, os palmeirense, os flamenguistas, podem colocar aí também, o pessoal do internacional. O que que vocês estão achando da escalação do time do Corinthians nessas duas rodadas? vamos lá, meu amigo André de Moraes, a Belém Aquino vai assistir as finais no sofá. É, rapaz, pode acontecer mesmo, hein? Apesar, André, como eu tô falando, é só três rodadas, mas a partir da quinta rodada, a gente já começa, né? Os outros, os times já tem que ficar preocupado, por isso que eu falo, gente, são quinze jogos, não tem jogo de ida, de ida e volta, é só ida ou em casa, né? Então, se você perde jogo em casa, ou empata, principalmente se você empata com equipe que não é adversário direto, é complicado, hein? É complicado. A gente que já conhece o Brasileirão, a gente sabe que é complicado. Um pontinho vai fazer falta depois. Olha, o meu amigo Francinaldo, José, boa noite, Francinaldo, olha, enquanto a Camila Orlando não ajusta essa zaga, vai tomar sua agulhada, toda partida. agora, Francinaldo, vocês estão no ponto certo, cara, eu gosto muito da Camila Orlando, é como técnico, Camila Orlando, mas eu não sei, eu não sei não, cara, porque o elenco do Palmeiras não é ruim, não, certo? Eu tô quase colocando, olha bem, tô quase colocando nas costas do técnico, essa, 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 esse começo de campeonato, mas vamos esperar mais um pouco, certo? É, meu amigo Nascimento Clay, boa noite, Nascimento, aquele abraço pra você, vamos lá, gente, eu acho que o Cruzeiro vai entre os cinco primeiros colocados na final do campeonato, eu também acho, Nascimento, eu também acho, certo? Eu acho que fica entre os oito primeiros ali, mas ainda é cedo, vamos ver, meu amigo Jota Dantas falando aqui, Franco, pense nisso, o Fla vai entrar tranquilo amanhã, afinal, perder pras barbas é normal, concordo com você, concordo nessa primeira colocação, já o Piscinato vai entrar pressionado porque perder pro último colocado é decepcionante, é, mas ele tem um bom time nas mãos, Dantas, ele tem um bom time nas mãos, agora, não é impossível, gente, o Flamengo ganhar do Corinthians amanhã, não, é o que o Dantas já falou aqui, ó, o Flamengo precisa vencer, né, mas também, Dantas, tem essa depressão também, né, cara, o piscológico das atletas, começa, por exemplo, segundo tempo, 30 minutos, o jogo tá 0x0, você jogando contra um time contra o Corinthians, não sei não, meu cara, vamos ver, vamos ver, tô curioso pra ver esse jogo, a Jana colocando aqui, a Abitraz sempre querendo prejudicar o Santos no feminino e no masculino, pois é, Jana, essa história que eu falei aqui, se esse gol do América foi válido, o gol do Fluminense contra o Grêmio também, na minha opinião, foi válido, certo? O Ale, Flamengo e Inter podem ter dificuldade para conseguir o G4, tem que começar, o Flamengo ainda foi em duas rodadas, né, o Flamengo vai jogar a terceira rodada amanhã, o Inter já foi três rodadas, né, o Inter já tem que começar a levantar aí, né, já tem que começar a se preocupar, né, porque um time grande, considerado grande no futebol feminino, ficar de fora não é legal, faz instituição, né? Meu amigo Gilson, boa noite, Gilson, aquele abraço, Gilson da Silva Lopes, infelizmente a fragilidade da Abitraz feminina vem destocando no crescimento da modalidade, apenas o VAR não seria a solução dessa sonoração, concordo com tudo que você disse, Gilson. Aliás, gente, eu tenho uma pergunta, por que no brasileirão feminino tem que ser só mulher pitajou? Eu faço essa pergunta para vocês, por quê? E por que que no brasileiro masculino é homem e mulher? É porque no feminino eles querem colocar técnicos que não têm chances no brasileirão masculino, né, técnicos fracos, né? Então, é o que você falou, Gilson, nós vamos sempre sofrer com com essa determinação que eles têm, né, com essa regra deles. Nós, mesmo que colocava lá, vai ter essa dissonância, sim, concordo plenamente contigo, certo? Porque realmente, gente, olha, as duas primeiras, a primeira, a segunda rodada, mas essa terceira rodada, o arbitragem teve, teve, é, teve, pra mim, teve culpa direta aí nos resultados. Esse jogo do Santos, pra mim, não foi gol, certo? Agora, se foi gol do América contra o Santos, foi gol também do Fluminense. Meu amigo Edson Silva, boa noite, Edson. Aquele abraço, uma pena que não tem vá. É. Edson, olha, no feminino precisa, cara, porque já mostrou que a nossa arbitragem no feminino é muito fraca. Então, no feminino, eu acho que o Vaz seria muito mais interessante do que no masculino, viu, cara? Minha amiga Fabrícia Angelina, boa noite, Fabrícia, corintiana, chegando aqui. Franco, Belém aqui não aceitou vir pro Corinthians. Estou gostando de ver o desempenho do Internacional. Acerto, Fabrícia. É, é o que eu tô falando, Fabrícia? Três jogos já do Inter, né? Dois pontos. Então, ou seja, o Inter já tem que começar a se preocupar, né? Quem é o próximo adversário do Inter? Você sabe quem é? Você sabe quem é o próximo adversário do Inter? É o Corinthians, gente. É o abacaxi aí pro Inter, hein? Próximo jogo do Inter é contra o Corinthians. Foi bem. O Gilson coloca aqui, cadê o volante e zagueiro? Cadê a volante e zagueira ex-Corinthians? Cadê volante e zagueira ex-Corinthians? Eu não sei o que você tá falando, Gilson. A volante e zagueira ex-Corinthians. Sabe que você tá falando da Gabi Moraes? Se for da Gabi Moraes, ela tá sem clube ainda. Pelo que eu sei, ela tá se recuperando, né? Lá em Fortaleza. Mas não será. É, a Fabrícia coloca, Fran, concordo com você. Não estou nem aí pra seleção. Vai de mal, ó, Pio. Ah, seleção, Gil, Fabrícia. Gente, me desculpa. Tinha uma amiga minha aqui perguntou, por que você não fala de seleção? Por que você não fala? Olha, gente, eu não tenho, olha, é aquela coisa, gente, eu quero fazer o que eu gosto, né? Eu não gosto de falar de seleção. Eu trago pra vocês aqui os resultados, né? Vamos ter aí a Chibelives, porque, vou falar porque vai parar o brasileiro, né? Mas que eu gosto, Fabrícia, sinceramente, eu não sinto, olha, eu não sinto nada pra assistir esse jogo. É seleção feminina, é seleção masculina, é seleção de basquete, é seleção de vôlei, perdi totalmente. Isso é coisa minha, eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei se é por causa da idade, chegou, perdi totalmente interesse, principalmente quando você vê tanta coisa aí, umas convocações que não tem nada a ver, entendeu? Sei lá, entendeu? E outra, banalizar as convocações, Fabrícia. Agora, toda semana tem convocação. Ah, pelo amor de Deus. E ainda desfalca as equipes, além de desfalcar a equipe, a sua equipe e outras equipes correm o risco de vir com jogadora lesionada. E a CBF não paga pro clube por isso. Pois bem, meu amigo André de Moraes, falando aqui, ó, Diane, quando jogar em Itaquera vai tomar uma vaia monstruosa. Olha, é, a Diane ainda ainda não está preparada, mas eu acho que também é errado se vaiar, viu, Moraes? Eu penso o seguinte, a jogadora tem todo o direito de ir procurar o que é melhor pra ela, entendeu? E nós, nós, torcedores, temos que entender isso, principalmente no feminino, gente. No masculino, aí tem aquela, né, que o cara vai ganhar mais dinheiro, o cara, no masculino até, tudo bem. Agora, no feminino, a modalidade tá em evolução. Então, a gente não pode culpar a jogadora dela procurar o que ela é melhor. Ou seja, se ela foi pro Palmeiras, é porque ou o Corinthians não quis renovar com ela, né, ou o Palmeiras deu uma proposta melhor pra ela. Então, a gente tem que respeitar, né? Infelizmente, se vaiar, eu vou ser contra, né? Aliás, eu sou contra qualquer que vai uma jogadora em campo por ela ter deixado, ela tem o direito de escolher, né? A gente tem que aplaudir, como muitos corintianos falaram lá no site do Corinthians, é uma pena que você tá saindo, né? A gente sente muito, principalmente que é um adversário direto do Corinthians, mas que seja melhor pra você, seja melhor que, então, nós vamos torcer pra você, né? Então, é isso, gente. É, o Gilson colocando aqui, Franco, por que ainda não estrearam a zagueira, a volante, este mão no palestra? É que eu tô falando, viu, Gilson? Gilson, eu já tô começando, cara, já tô começando a colocar nas costas da Camila, viu? Agora ela acordou e colocou na taxa, né? Mas, cara, eu já tô, bem, vamos ver, vamos esperar, né? Vamos esperar. Fabiano, braba jogando em horário ruim, tabela tendenciosa da Supercopa, Arthur Elias, Cambaré mudaram a regra do mando de jogo da Supercopa. Enfim, CBF tentando enfraquecer o feminino do Corinthians. Bem, CBF é uma piada, né, Fabiano? Mas não é só o Corinthians que a CBF prejudica, não, Fabiano? CBF não tá nem aí com o futebol feminino, essa é a realidade, entendeu? Meu amigo José Crivelli, boa noite, boa noite, José Crivelli, boa noite, Franco, e aí a todos, like, dado, franco, opa, obrigado, meu amigo, o brasileirão feminino tá louco, e vai Corinthians, tá certo, Crivelli, amanhã as brabas joguem, hein? Seja bem-vindo, meu amigo, meu amigo também, Tiago Lisboa, boa noite, Tiago, seja bem-vindo, Inter é uma decepção, América Mineiro é a grata surpresa, tá certo, Tiago, realmente o Inter, aí já tá devendo, são três jogos, de nove pontos, só dois, cara, é, meu amigo Augusto deve tá coçando aqui, entendeu? Augusto deve tá preocupado, é, a Fabrícia Angelina, Franco, suas lives de terça estão fazendo muita foto, terça-feira nós vamos ter live, viu, Fabrícia? Terça-feira, vamos ter live aí, viu, pra gente falar dos jogos de amanhã, né, pra gente debater os jogos de amanhã e já dar os nossos pitacos para a quarta rodada, e aí a gente vai falar também do brasileirão feminino sub-20, vamos falar também de que vocês adoram de seleção, então na terça-feira a gente engloba tudo, terça-feira nós estamos de volta, certo? Já vai cair na agenda, vamos lá, o Arley colocando aqui, ó, eu vou torcer para final desse ano, ser Corinthians e Cruzeiro, pô, Arley, pô, você é legal, hein, cara, sei que você ia falar Corinthians São Paulo, mas beleza, o Davi colocando aqui, o Cruzeiro pode brigar pelos títulos, mas tem, não tem elenco, eu falei no pós-jogo, Davi, a tal de efetividade, né, que tá faltando justamente do Corinthians, do Cruzeiro, efetividade, você viu que no segundo tempo, é, o Cruzeiro caiu totalmente de rendimento, né, e o Inter foi pra cima, o Inter foi pra cima, porque falta pra mim, talvez um elenco melhor também, né, então vamos ver, é, Brasília amada, futebol feminino é muito bom, não, eu adoro futebol feminino, cara, eu, é, e aquelas pioneiras lá, Cátia Silene, Cici, Letinha, a Maico, a Roseli, né, essas aí são as culpadas de me deixar apaixonado pelo futebol feminino, aliás, né, eu recebi uma mensagem muito carinhosa da Cátia Silene, ela acompanha o nosso canal, gente, tá, ela, é, muitas outras jogadoras pioneiras, acompanha o nosso canal aqui, então, se você quiser mandar um abraço em particular, só colocar aí depois no comentário, que eu mando, eu pego, copio e coloco, mando pra ela, tá, a Cátia Silene, que é uma honra ter ela aqui conosco, o meu amigo Tiago colocando aqui, ó, sequência de qualidade de exibição até agora, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro, é, o São Paulo eu só não gostei, Tiago, no jogo contra a Ferroviária, mas é aquela coisa, são adversários diretos, né, pra vaga, mas eu achei a Ferroviária um pouco melhor, é, do que o São Paulo, mas o São Paulo, é, não tá, não tá me decepcionando, não, né, eu tô achando, pelo menos até agora, o time um pouco melhor do que o do ano passado. Francinaldo coloca aqui, a arbitragem contra o Botafogo foi ridículo, a entrada da Natainá Maranhão foi criminosa e a árbitra deu só amarelo, é, é aquela coisa, né, é, foi uma tal de Ingrid, né, contra o Botafogo e Palmeiras e Botafogo, eu achei horrível também, achei horrível, não, eu concordo com você que você falou, Francinaldo, não, mas não foi só do jogo do Palmeiras e Botafogo, não, Santos e, e, e América, é, o, o que mais, o, assisti agora à tarde, meu Deus do céu, o Grêmio, né, o Grêmio e Fluminense, né, também foi horrível a arbitragem, nossa, meu Deus do céu, viu, será que a CBF não tem ninguém que, pra observar, cara, eu fico pensando assim, Franco, esse brasileirão feminino está muito bom, eu estou curtindo muito, a Fabrícia colocando aqui, eu também, viu, Fabrícia, tô adorando, o Gilson colocando aqui, ó, vejo que o crescimento das equipes vem, é, vem dos destaques individuais e não tático, técnico ou coletivo, nos quesitos defesa e ataque, cara, você colocou um ponto importante, eu estava assistindo o jogo de São Paulo e, e Ferroviária, aliás, fiz até o pós-jogo, eu vi a deficiência tática das duas equipes, das duas equipes, Gilson, porque as duas equipes têm ótimas atletas, mas eu vi a deficiência tática, escolha do técnico, más escolhas e eu já tô começando também a colocar na conta aí da Camila Orlando, essa má campanha aí do Palmeiras, o Sebastião Valdelli, boa noite, Sebastião, boa noite, Franco, se eu fosse a diretoria do Palmeiras, mandaria, é, mandaria a técnica Camila Orlando, no, para, para Orlando, no, agora que eu entendi, mandaria a técnica Camila, Camila, para o, tá certo, Sebastião, eu acabei de falar, cara, já estou começando a querer conectar a técnica pelo jogo que eu vi hoje, viu, e às vezes você pensa, não, é o time, aí você vai ver, você vai analisar o jogo taticamente, você fala, opa, tem um negócio errado, por que que aquela jogadora não tá ali, é, então você começa, entendeu, a ver, né. José Otávio, boa noite, José Otávio, sempre participando com a gente, boa noite, nosso Palmeiras, nossa, o Palmeiras, eu não imaginava isso, e o Santos, o que é isso, não dá para entender, pois é, José Otávio, tudo bem, gente, ainda terceira rodada, mas já tá na hora de começar a se preocupar, né, José Otávio, Thiago Lisboa colocou com aquela defesa lenta, o Flamengo toma pelo menos três amanhã, que defesa horrível do Flamengo, rapaz, cara, eu pensei que a Daísilva ia melhorar, mas não melhorou nada, meu amigo Branquinho colocando aqui, boa noite, deram um jeito de equilibrar o campeonato, colocaram o piscinato no Corinthians, é, o Branquinho tá mostrando que não gosta muito de piscinato, Branquinho, aquele abraço, seja bem-vindo aí, sempre participando com a gente também, o Kel Souza coloca aqui, a arbitragem este ano está fraca, hoje uma menina do Fluminense deu uma entrada maldosa e não foi expulsa, mas não é só desse ano não, Kel, do ano passado, não, é lamentável, né, lamentável a arbitragem no futebol feminino, é data FIFA, poderia ter acontecido hoje o jogo Flamengo e Corinthians, horário bom, só que a CBF não coloca, por que não, né, cara, mas, mas não é a CBF aí, bem, eu culpo a CBF, né, eu culpo a CBF, mas esse negócio de jogo na segunda-feira é coisa de você sabe de quem, né, você sabe de quem, né, Edivan Max, boa noite, Franco, boa noite, Edivan, seja bem-vindo, Inter tem dois pontos e o próximo jogo delas é contas brabas na quarta rodada e no Neoquímica Arena, sei não, viu, Augusto, sei não, viu, Inter, tem que abrir o olho aí, porque, rapaz, quando você pensa, opa, eu quero respirar, vem um e ainda pisa em você e ainda tosse o pé, não sei não, viu, olha, eu acho, eu acho que o Flamengo tem mais possibilidade de ganhar amanhã, veja bem, não tô falando que vai ganhar, gente, eu acho que o Corinthians tem mais possibilidade do que o Inter ganhar na Neoquímica do Corinthians. Pois bem, a Fabrícia colocou aqui, ó, Franco, o que está achando do trabalho da técnica da palestrina Camila Orlando? Esse elenco é de qualidade. Pois bem, Fabrícia, eu assisti o jogo hoje, eu assisti o jogo contra o Flamengo, gostei da primeira rodada, gostei do que eu vi, só não gostei da Amanda sendo titular, mas hoje ela já trocou, colocou a Natasha, Natasha falhou, não é? Não mal falhar, mas ela precisa de ritmo de jogo, mas eu vi algumas coisas, como já tá falando aqui, gente, comecei a começar a cornetar a Camila Orlando, né? Então vamos ver aqui pra frente como é que vai ser. O Kleber Bezerra, aqui no Maranhão, opa, aquele abraço aí, Kleber, no Maranhão, eu já falei aqui, meu amigo Arlen, tem um parênteses aí, a Sailândia e Imperatriz, né? Meus primos, são vários primos aí em a Sailândia, Kleber. Ele falando aqui, ó, vendo as bravas dar show no, no, de novo esse ano. Pois bem, tá certo, Kleber. Quem mais aqui? É, o Brasília colocou o nível do futebol feminino esse ano, subiu muito, principalmente os times que subiram da 2. Rapaz, tô gostando das equipes aí que subiram, pelo menos até o momento, né? Pessoal, quase 300 pessoas online e poucos likes, galera. Por favor, né, gente? Por favor aí, deixa eu ver quantos likes nós temos aqui. Aí, ó, a gente já não ganha muita coisa com live, certo? aqui pra, o canal. E vocês aí não, não deixam, ó, menos de 100 likes, gente. Não dá, não, não dá, gente. Menos de 100 likes, galera. Por favor, né? É o like de você, que faz, de vocês, que faz o canal crescer, certo? Crivelho colocando aqui, eu acho que ele tá achando, é, é, o negócio do Corinthians. Meu amigo Anderson, Gonzaga, boa noite, Anderson. Não, 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 não. Tá certo. O Fabiano colocou, é, não, esse piscinado tá se mostrando fraco. Aí, ó, Leonido, sim. Pois bem, gente, poucas pessoas respondendo a pergunta que eu fiz. O Pécio Tomimatsu. Boa noite, Pécio, aquele abraço, ele também não está gostando, certo? Pois bem, o Fabiano não tá gostando, o Anderson não tá gostando, o Leonido tá gostando, o Branquinho coloca aqui, ó, piscinado é ruim, burro, não concordo com a escalação. Então, quer dizer que o Branquinho também não concorda. Quem mais aqui? O Crivelho também não concorda, certo? A Fabrícia, esse piscinado tá de brincadeira, né? Franco, sempre, sempre, é, comento essa escalação. Então, tá aí a Fabrícia, pelo, é, pelo que ela colocou, ela também não concorda. O homem do norte, razoavelmente, minha bronca é, é, taticamente, time faz um gol e recua. Tá certo, homem do norte. Então, homem do norte, é, sim ou não, né? Razoável, pra ele tá tudo certo. Quem mais aqui? O Leonardo Sete, não concordo, principalmente, iaia de titular. Tá certo, Léo? Então, quem mais aqui? Deixa eu ver. André de Moraes, eu já dei boa noite pra você, André. Se eu não dei, eu vou falar de novo. Boa noite, seja bem-vindo. A Nicole é boa goleira, mas é baixinha. Não dá pra jogar muito adiantado. Ela tem boa impulsão, viu, André? Ela tem boa impulsão. Mas, tudo bem. A Jana também não concorda, certo? Com a escalação que o piscinado tá fazendo. O canal João Paulo Vila Mariana. Boa noite, João Paulo. Aquele abraço pra você. Um abraço aí pra galera também do seu canal. amanhã tem Flamengo e Corinthians feminino. É... Feminino. É... Primo para o Flamengo feminino. Perdeu para o Palmeiras. Perdeu para o Cruzeiro. Rapaz, tá preocupante esse Flamengo, viu, canal João Paulo? Eu espero, né? Vamos ver amanhã, mas possibilidade de ganhar das brabas é difícil, viu, meu amigo? Nilton Vaz. Boa noite, Nilton. Aquele abraço. A Diana e a Campiolo saíram do Corinthians pra ficar na reserva do time ruim do Palmeiras. Bem, que eu saiba, Nilton, a Diana tava lesionada. Pode ser que ela não entrou ainda por falta de ritmo de jogo. Agora, a Campiolo, eu não tô entendendo também. Como eu falei pra você, já tô começando a conectar Camilo Orlando, viu? O Adão penteado, e eu acho ela uma boa técnica. Adão penteado, boa noite, Adão. Aquele abraço. Boa noite, Franco. Ele destruiu, ele destrói o time. Destruiu o time. Também não concorda o Adão aqui, ó, com a escalação. O Gilson colocando aqui, ó. Tamires de lateral não dá. Só se for três zagueiras. Bem, cê sabe que na seleção, com o Arthur Elias, a Tamires é ala, né? Eu concordo plenamente que, eu, gente, também concordo aí com o Gilson, que a Tamires não pode ser lateral. Ela não pode ser lateral. Ela tem que ser ala. O Áureo Tassílio Neves. Boa noite, Áureo. São Paulo vai surpreender. Bem, o São Paulo, é, tá me agradando nesse início de campeonato, Áureo. Eu espero que mantenha a pegada aí, certo? E vamos ver o que que vai dar, mas eu tô gostando. O Dantas coloca aqui que o pistato só em existir com o Iaia, já mostra que o quanto ele é fraco. Vejam, o Corinthians tem elenco com vinte minutos, com vinte minutos, se a jogadora não corresponder, tem dois ou três no banco que querem mostrar serviço. Concordo plenamente com você, Dantas. E outra coisa, meus amigos, minhas amigas, Florentiano, São Paulino, Palmeirense, Flamenguista, Cruzeiro, gente, vocês que não, ué, já falei pra vocês, se vocês não gostam da Iaia, da Jaqueline, certo? Pois então, vocês vão se acostumando. E da própria Carol Nogueira, hein? Vão se acostumando, porque vocês vão ouvir muito essas jogadoras aí, certo? Meu Deus do céu, que conectava o Arthur Elias, o Piscinato, pela insistência que ele tinha com o Iaia. E na minha opinião, a jogadora, eu sempre fui fã da Iaia, porque ela começou no São Paulo, tem até um vídeo aí que eu falo as principais promessas e ela fica em primeiro, mas da pandemia pra cá, o futebol da Iaia caiu demais, gente, caiu demais. Ela deu uma melhorada no Santos, mas ainda não me convenceu. Agora o Corinthians comprou, como eu falei, jogar no time do Corinthians, qualquer jogadora de média passa a ser boa, né? Então, depende aí do técnico. O Crivelli coloca aqui, Franco Augusto. Pois é, o Augusto deve estar triste, viu, Crivelli? Eu acho que ele, ele tá fazendo as lives aí pra ele ficar mais à vontade, né? Não ficar tão preocupado com o Inter. O Samuca coloca aqui, as jogadoras evoluíram fisicamente e tecnicamente, mas as hábitas estavam mal fisicamente e mal tecnicamente, nas regras. Eu acho mais mal tecnicamente, viu, Samuca? Porque ela tem o quarto hábito, ela tem bandeirinha, as duas bandeirinhas, entendeu? Se ela souber correr no campo, eu acho que tecnicamente as hábitas do futebol feminino estão muito aquém, gente, mas muito. Cimério Rodrigues, boa noite, Cimério, aquele abraço, boa noite a todos. Eu fico me perguntando onde é que a Vívia é banco pra Robinha. Nossa, cara. Falei aqui, Cimério, vou acabar de ler a sua mensagem. A Vívia é banco pra Robinha, em qualquer equipe, Vívia é titular, Robinha é muito ruim. Temosia também tira equipes dos mata-mata. Então, essas Temosia que o Piscinato... Bem, no caso do Corinthians é diferente, porque o Corinthians tem um elenco, gente, entendeu? Mesmo que o Piscinato erre pra caramba, mas o elenco do Corinthians é muito superior, então não dá pra comparar. Mas o São Paulo que tem um elenco limitado, cara, e você insiste com algumas jogadoras que você tá vendo, cara, você tá vendo, né? Poxa, a Vívia comeu a bola o ano passado, cara. A Vívia jogou demais. Toda vez que ela pegava na bola, o time criava. Não é possível, eu não acredito que a Vívia tá treinando pior do que a Robinha. Eu não acredito, cara. Certo? E o São Paulo ainda, ainda não tem a Mareça, né? Que tá lesionada. A Mareça deve voltar aí no, no, na quarta ou na quinta rodada. Mas, cara, não dá pra entender, Dulcimene. Vai continuando com essa teimosia aí, depois desclassifica, aí a torcida vai pegar no pé. Meu amigo do canal João Paulo fala aqui, ó, amanhã o Flamengo vai pegar o Corinthians. Logo o Flamengo perdeu pro Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro e agora vai pegar o Corinthians. Pois é, rapaz. Olha esse Flamengo aí. Não sei não, viu? Anderson Gonzaga, ele é fraco, ele não sabe fazer uma troca, o treinador fraco. O melhor treinador disparado é o do Cruzeiro. A nova diretora, a nova diretora tem que contratar ele. Peraí, Anderson, calma, cara. O Cruzeiro tem um bom elenco, né? E eu vou falar pra você que eu conectei demais o Jonas Urias no Sub-20, cara. Eu fui uma das pessoas que conectava o Jonas Urias, né? Mas eu acho que no mercado, Anderson, na minha opinião, o melhor técnico tá lá no Botafogo. Na minha opinião, aí no Flamengo. O Mauro Salgado é um ótimo técnico, né? Paulo Cardoso coloca, Franco, você gostou da volta da Érica ao futebol? Dois anos. Cara, sensacional, viu, Paulo? Sensacional, cara. Ela deu uma entrevista emocionada. Até eu chorei que não sou corintiano. Imagino vocês que são corintianos. A Érica é uma pessoa muito gente fina, viu, cara? Eu tô feliz demais por ela. O Ali colocando aqui, para mim, a escalação certa é a escalação que ele colocou na Super Copa. Eu que esperar o jogo contra o Flamengo. Concordo, certo? Agora, gente, uma coisa que não dá pra concordar, certo? Ele pode errar tudo. Mas na minha opinião, gente, na minha opinião, cara, sabe? A Portilho não pode ficar de fora desse time. Sabe? Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Sabe? O Corinthians perde demais, gente, sem a Portilho. Se vê, você se vê em campo, o Corinthians com a Portilho e o Corinthians sem a Portilho. Meu amigo Joel Silva colocando, boa noite, Franco. Esse negócio de só mulher pitar tá muito ruim. Olha, não tem nada, Joel, contra as mulheres a pitar futebol. Nada. Entendeu? Agora, que existe uma... Na Copa do Mundo é só mulher que a pita. A gente vê os erros cruciais. No Brasileirão só tá... Tem alguns bandeirinha homens, mas o quarto hábito, mas a maioria é mulher que a pita. Certo? Nada. A gente tá vendo que tecnicamente tá... Tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Não tenho nada contra, pode... Mas, poxa... Por exemplo, aquela juíza que apitou... É... O final aí da... De Brasil e Estados Unidos. Horrível. Né? Não é só aqui no Brasil, não. Horrível aquela juíza. Né? Então, pelo amor de Deus. A juíza só só conversava mais do que apitava o jogo. Meu amigo Valdeci colocando aqui, ó. Boa noite, Franco. Flamengo, Inter, Santos e Palmeiras. Abra o olho, se não. Bem, concordo com você. O Santos ainda tem uma vitória, né? Santos tem um empate e uma vitória. Quatro pontos, né? Em três de nove possíveis. Então, quatro pontos de nove possíveis. Possíveis quarenta por cento. Então, ainda tá, né? Agora o Inter com dois pontos e o Flamengo Valdeci e amanhã o Flamengo pega quem? Sei não, viu, Valdeci? O João Paulo colocando aqui que o Flamengo feminino tem de botar jogadores jovens, jogadoras jovens jovens. E olha, ô João, tem uma tal de Laysa lá. Cara, tem uma tal de Mariana, tem uma tal de Pimenta, jogadoras jovens que tem poucas chances no time principal, porque eles só querem colocar estrela. E a Laysa, quando entra, repara pra você ver o estrago que ela faz nas defesas. Entendeu? É eu que acompanho, eu que acompanho a base, eu conheço essas meninas. O Flamengo sub-20 esse ano é candidato seríssimo pra ser campeão, né? Pra mim, pra mim, primeiro é o Inter, depois o Flamengo, e aí que vem São Paulo, né? E Ferroviária. Ferroviária, não tem caído no grupo forte, tá meio que apengando ainda, mas o Flamengo sub-20 é um time respeitado, hein? O time ficou muito forte. Pô, bem, o André Moraes colocou aqui, eu não gostava da Natasha no Corinthians, sempre entregava o ouro. Bem, falhar, toda goleira, toda goleira, todo goleiro falha, né, André? Mas eu acho ela muito, mais, muito mais goleira do que a Kemi. É, olha a arbitragem contra o Palmeiras e Botafogo, foi ridícula, né? Falta de entrada na Tainá Maranhão, foi entrada criminosa e a árbitra só deu o cartão amarelo, uma falta. E teve também no jogo do Grêmio, no jogo do Grêmio, teve uma falta lá também, no jogo de Havaikid e e Real Brasília tem várias faltas, que era pra cartão amarelo, aí a juíza deixava passar, né? Bem, gente, então vamos lá, olha só, primeiro jogo da terceira rodada foi São Paulo 1, Ferroviária 0, né? Olha só, São Paulo que começou o ano, a temporada empatando com o Cruzeiro, né? Fora de casa, São Paulo jogou melhor do Cruzeiro, depois São Paulo ganhou do Havaikid e de 4 a 0 na segunda rodada lá em Cotia. E agora também em Cotia empatou com a Ferroviária, um concorrente de Eto pra classificação. Então, é, o melhor pra Ferroviária é que tava jogando fora de casa, certo? Agora, quem é o próximo adversário de São Paulo vai ser o Fluminense lá no Luso Brasileiro, Fluminense que até o momento também tá me surpreendendo positivamente, né? Ah, claro que não é tudo isso ainda, mas o Fluminense tá em sexto na tabela, né? Enquanto a Ferroviária vai enfrentar o Cruzeiro, tá certo? Pois bem, o segundo jogo da terceira rodada, vamos lá, Cadê, cadê? Tá aqui. Red Bull, é, Red Bull, Bregantino. Real Brasília 1, Havaikid e de 0. Esse jogo pra mim era pra ser uns dois, 3 a 0 para o Real Brasília, certo? A o Havaikid e de mostrou muita fragilidade na defesa e o Real Brasília foi prejudicado muito com a chuva, gente, e com a juíza também. Terceiro jogo, Cruzeiro 3 e em T1, Cruzeiro só pegou bomba, São Paulo, empate, depois pegou Flamengo e venceu de dois a um, fora de casa e em casa 3 a 1 para o Cruzeiro, frente o Internacional ainda duvidoso, né? Um Internacional meio preocupante, né? Que afinal de contas são três jogos, dois pontos. Então, Cruzeiro tá aí me surpreendendo também positivamente, não, não tá me surpreendendo, que eu já esperava mais, com exceção do jogo de São Paulo, como eu já fiz o pós-jogo aqui, vocês viram em nossa live também, nós comentamos, né? O Cruzeiro pra mim, é, tá normal, o time eu já esperava por isso, né? Agora, falta no Cruzeiro, como a gente tá comentando aqui, aquela efetividade, o time tem que manter a pegada do começo ao fim, mas você percebe que no segundo tempo, o time do Cruzeiro cai de rendimento assim, assustadoramente, né? Então, é de se preocupar. Pois bem, outro jogo, outro jogo, outra surpresa aí, Palmeiras 0, Botafogo 2, tô começando a começar a conectar a Camila Orlando, eu acho que o Palmeiras tem mais time do que tá jogando, tem elenco, certo? Então, eu tava vendo o jogo hoje, galera, é de se preocupar, eu acho que a Camila Orlando tem culpa nisso aí. Agora, é claro, como eu sempre tô falando pra vocês, Botafogo é um time organizadinho, o Botafogo tem um dos melhores, uma das melhores comissões técnicas no elenco, comandada pelo Jorge Barcelos, então, vocês não é surpresa nenhuma que eu tô sempre falando aqui, certo? Botafogo é time pra tomar cuidado, certo? Grêmio 3, Fluminense 2, Grêmio também é a mesma coisa, mesma coisa do Cruzeiro, 3 a 0, mas aí o time chega no segundo tempo, começa a colocar a língua pra fora e aí o Fluminense mais preparado fisicamente, fez dois gols e quais fez o terceiro? É aquilo que eu falei pra vocês, se o gol do América valeu, esse gol também que do Fluminense era pra ser válido também, que pra mim, na minha opinião, a bola entrou, certo? Mas a alegria daí desse jogo, gente, foi a volta da Lorena, que foi convocada aí pra seleção, o Arthur Elia já chamou ela pra dar uma moral, e a Lorena é uma grande goleira, né? Fico feliz com a volta dela, depois de um ano sem jogar, assim como a Érica, né? Fico muito feliz, gosto demais da Lorena. E aí o outro jogo, lá no Gregorão, América 2, Santos 1, Santos fez 1 a 0, o América empatou de pênalti, né? O Santos fez um gol, a América fez o gol contra a Carol Arcanjo, depois a própria Carol Arcanjo, empatou de pênalti, e aí no finalzinho, aquele gol polêmico, né? Que a juíza deu gol, na minha opinião, eu na minha opinião não foi nem do Cruzeiro, nem do Fluminense, mas se ela deu pro América, o juíza também de cá devia dar. Então, ou nenhum dos dois gols validado. Então, eu acho que o Santos chorou com razão, certo? Pois bem, gente, e amanhã então, vamos ter Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Galera, o que que vocês estão achando desse Atlético Mineiro, hein? Bem, amanhã é o terceiro, o terceiro jogo. Já, segundo jogo, seis gols tomados, o Atlético Mineiro, e amanhã pega o Red Bull Bragantino, que ainda também não mostrou as suas caras. Estava ganhando o Palmeiras de 2 a 0, né? O Palmeiras empatou, e na primeira rodada o Red Bull Bragantino empatou também com a Vaikíriba. Então, ou seja, dois pontinhos tem o Vaikíriba. Amanhã, aliás, Red Bull Bragantino, tem a chance aí de ir pra cinco pontos. E aí, nós vamos ter o último jogo da rodada. Clé, Flamengo e Corinthians, vamos fazer o pós-jogo desse jogão de bola. O Flamengo precisa vencer, né, gente? Precisa vencer. Vocês mudaram aí o placar de vocês? Eu vou, olha, eu vou arriscar um placar aqui. Pra mim, Red Bull Bragantino, dois, Atlético Mineiro, zero. Flamengo, olha bem, gente, Flamengo, um, Corinthians, dois, tá? Então, Red Bull Bragantino, dois a zero, e Corinthians vence o Flamengo por dois a um, e o Flamengo fica a terceira vitória, a terceira partida sem vencer. O que que vocês acham? Vocês concordam comigo ou não? Pois bem, olha só, gente, e o Flamengo na próxima rodada, na quarta rodada, pega o Atlético Mineiro. Então, né, vamos ver se o Atlético não vai se erguer até lá. E o Corinthians recebe o Internacional. Esse jogo será sexta-feira, às nove da noite. São Paulo será às dezenove horas e do Corinthians será às vinte e um e trinta. Então, vou fazer o pós-jogo de Corinthians Internacional, porque é o último, né? Porque aí já passo pra vocês os resultados dos outros jogos, tá bom, gente? Então, o que que vocês acham aí? Nós vamos dar os nossos pitacos, pitacos, terça-feira. Então, só quero pitacos de vocês aí, esses dois jogos de amanhã. Vocês mudaram aí a opinião? Red Bull Bragantino e América Mineiro e Flamengo e Corinthians. Pra mim, dois a zero pro Red Bull e Flamengo um, Corinthians dois. E pra vocês aí, qual opinião? Antes da boa noite aqui pro meu amigo Técnicas Diferenciada, seja bem-vindo, meu amigo, aquele abraço. Ele coloca aqui que a arbitragem feminina deixa muito a desejar na Libertadores, foi horroroso, na Libertadores, na Copa do Mundo, sabe? Sabe, gente? Eu não entendo. Nada contra a mulher pitar. Nada contra. Mas se vê claramente que eles não colocam os técnicos, os juízes de ponta pra pitar o futebol feminino. Isso já se viu claramente. E não é só no Brasil, não. Certo? É, o José coloca assim, que concorda também com a escalação do Arthur Eli, do Lucas Piscinato. O Luiz Neves, acho que ele tá falando de duas, é, gatas que foram pro Palmeiras. Você, eu acho, Campiolo e a Diane, né, Luiz? Meu amigo Afonso Henrique, tô colocando aqui, eu ouvi dizer que o Corinthians Internacional será na Neoquímica Arena, feriadão, casa lotada. Pois é, então é o que eu tô falando, Afonso. A probabilidade que o Flamengo ganhar amanhã do Corinthians é muito maior do que o Internacional venceu o Corinthians em casa. Eu acho muito difícil. Pois bem, a seleção sub-17 não tem permissão. Eu fui gastar o Brasil e a Argentina, não encontrei. No YouTube, no Esporte TV, infelizmente, o CBF. A amarração é horrível. Pois bem, eles veem que a gente, o pessoal do futebol feminino, o canal João Paulo, gosta da base. O que que eles fizeram? Jogaram o sub-17 pro Esporte TV. Né, o Esporte TV, a Globo compra, a Globo compra, gente, o direito do futebol feminino, pra não deixar que as mídias alternativas transmitem os jogos, porque aí ela perde a audiência, que já tá um fiasco, né? Então ela tá comprando, vai virar um nicho daqui a pouco, vai virar um nicho igual o vôlei, né? O basquete, graças a Deus, que o basquete acordou, porque senão o basquete ia apurrá-lo também, mas o basquete acordou, agora tem canal no YouTube que transmite jogos, são também transmitidos por outras emissoras de TV, a televisão aberta, a Cultura, a Rede Vida, né? A Record transmite o basquete e no YouTube também tem sempre jogos de basquete. Então o basquete acordou, saiu fora dessa coisa aí. Mas, por exemplo, o vôlei, o vôlei, cara, você só vê falar de vôlei quando é Olimpíada, né? Porque o vôlei agora é fechado, o vôlei ninguém assiste, tá? E eu que sou fanzaço de vôlei feminino, gente, sou fanzaço, né? Fiquei tão feliz quando São Paulo começou, fez a parceria com o Barueri aí. Nossa, aí foi nessa época aí, São Paulo foi campeão paulista, que aí eles proibiram dos canais, dos canais do YouTube transmitir os jogos de vôlei feminino e masculino. Pois é. Outro jogo que eu não assisti, Flamengo, foi Flamengo, o esporte, o esporte Flamengo feminino, o sub-20. Não assisti porque eu não encontrei o jogo no YouTube. Certo? Mas no YouTube você não vai achar mesmo. O sub-20 não tá sendo transmitido, não. Certo? Por causa aí do brasileirão. Quem mais aqui? O Edivan Marques. Boa noite, Edivan. Ele coloca aqui, o Palmeiras só pegou refugio do Corinthians e só jogadoras podre. Só andam machucada. Certo, Edivan? Mas olha, a Diane, cara, olha. Diane, pra mim, é uma boa jogadora. Quem mais aqui? Meu amigo Nascimento Clay, fala aqui, ó. Franco, o meu Corinthians tem uma grande oportunidade de afundar o Flamengo. Internacional em crise. Tremenda. Tem mesmo, hein, cara? Se o Corinthians ganhar amanhã, são três, três jogos que o Flamengo não vence. Três jogos. E se empatar, um pontinho em três, em nove possíveis. E o Internacional, dois pontinhos. Então, se o Internacional perder pro Corinthians, olha, não sei não, hein? Felipe Gaspar, boa noite, Felipe. Seja bem-vindo, aquele abração pra você. É um prazer ter você aqui, meu amigo. O homem do norte coloca aqui, Diane não vai tomar vaia na arena. Ela saiu porque se sentiu desprestigiada, quando o Arthur não a levou para alimentadores. Pois é. Então, aquela coisa, né, homem do norte, a jogadora, ela tem que procurar o que é melhor pra ela, gente. Então, eu não concordo com esse negócio de vaiar na jogadora. Principalmente que o futebol feminino tá aí na sessão, certo? Elas têm o direito de procurar o que é melhor pra elas. o Nascimento, o Cortespa, respondendo, meu amigo Nascimento, o Clay. O que mais aqui? O Campusca, boa noite, Campusca. Franco, essa noite, é, é, Franco, boa noite. Essas três, essas três rodadas estão surpreendentes. Resultado que não estavam nos prognósticos da maioria dos torcedores. Mas amanhã as bravas vão honrar a gloriosa camisa do timão. Bem, eu já falei aqui dois a um pro Corinthians, Campusca. Coloca aí seu placar. O canal João Paulo coloquei, eu acho que do outro ano, talvez, a Duda Sampaio joga no Flamengo. Porque todo ano o Flamengo contrata a feminina. É, mas sei não, cara. Acho que a Duda Sampaio vai ficar um bom tempo aí no Corinthians, hein? Só se ela cair muito de produção. É, que não é o caso, porque ela é uma menina jovem. Cara, é incansável, a, 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 a Duda Sampaio. É incrível. Simério colocando aqui, não estou gostando da escalação do São Paulo, com Mimi e Robinha. Ele troca todo mundo, Simério, mas a Mimi não sai, cara. É incrível, é incrível, cara. É temosia, isso pra mim é temosia. Tá? Sérgio Ramos colocando, Cruzeiro está numa crescente e vai surpreender mesmo sem um grande investimento. Cruzeiro de Benca Brasil vai brigar pelo título. Sérgio Ramos, boa noite, Sérgio. Obrigado pela sua opinião. É, e o Jonas Urias, apesar de eu conectava, conectava ele no Sub-20, mas eu acho que ele tá saindo bem, tá? Até o momento. Tá? O Cruzeiro, é, não é, pra mim não tá surpreendendo, porque já me mostrou contra o Corinthians que o Cruzeiro tava um time mais preparado, né? O meu amigo Anderson colocando aqui, ó, Franco, a Diane saiu com Bia, do treinador Arthur Elias, o Corinthians não queria sair da dela. É, aí o Palmeiras aproveitou, ó, 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 você vai ganhar um pouquinho mais, vamos pra cá, vem pra cá, vem. Então, tá certo, Anderson. Reginaldo Sofia, São José dos Campos, boa noite, sou torcedor das bravas, estou gostando esse início do piscinato. Tá aí o Reginaldo concorda, então, com a escalação do piscinato. O André de Moraes não teria nem contrato a iaia, muito menos colocar como titular. Tá certo, André? Quem mais aqui? O Marco Aurélio. Boa noite, Marco, seja bem-vindo. Boa noite, Franco, amanhã vai ter, vai ser dois a zero com o Corinthians. Manda o alô pro Maranhão e bom trabalho pra você. Obrigado, Marcos. Tem um muito parente aí no Maranhão, Marcos. Aí a Sailândia, Imperatriz, eu acho que eu já falei com você, né? Aquele abraço aí pra essa galera do Maranhão, aquele abraço pra você também aí, meu amigo. Muito obrigado, viu? O Edivan colocando aqui, ó, Diane Campioli ficou seis anos no Corinthians. Desses seis anos foram três machucadas. Tá certo, Edivan? A Jana colocando aqui, ó, Franco, será que o Real Brasília pode sofrer alguma punição por causa da denúncia de acérdio? Tipo, perder pontos? bem, o Real Brasília respondeu a CBF, né? Mandou uma nota pra CBF que não concorda com a acusação de acérdio. Então vamos ter aí uma, um disse que não me disse pra decidir. assim, mas se chegar nas mãos da CBF, possivelmente, viu, Jana? Tá? Porque foi integrante do Real Brasília, não foi a torcida, né? Pelo que a, 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 a piscola, a piscola, não, a, a moça falou lá que foi, que ela viu gente vestindo roupas do, é, do Real Brasília. Eu achei meio estranho, né? Ela sempre me falou, ó, eu vi gente achando roupa, vestindo roupas do Real Brasília. Então, ela não quis dizer quem é. Por que falar, ó, quem é? Olha, foi fulano, foi ciclano, já põe logo lá na súmula, pronto. Né? Rogério Convocante colocando aqui, Sérgio Ramos. Ele respondendo, Sérgio, não acho que o Cruzeiro brigue pelo Tito. Tá certo, Rogério? Rogério, boa noite pra você também, viu? Pois é, Jana, eu não sei, mas se for comprovado, por ser pessoas voltadas no time, Jana, eu acho que corro o risco de perder sim, viu? Brasília Amado, já saiu a tabela dos jogos do Brasileirão a dois. Que eu saiba não, ô Brasília. Certo? Que eu saiba não. Mas terça-feira, eu já vou trazer aqui pra vocês, se saiu terça-feira, né, nossa live que a gente vai debater tudo, nós vamos falar disso aí. O Joel Silva colocando aqui, ele está maluco colocando a Ludmilla e deixar a Gabi Portilho no banco. É, Gabi Portilho, cara. Agora, eu sinceramente, eu acho que eu não entendo de futebol, acho que eu não entendo, gente. Eu vejo algumas coisas que os técnicos fazem aí que eu acho que eu não entendo de futebol, não. Meu amigo Hamilton falando aqui, ó. Boa noite, Franco. Boa noite, Hamilton. Seja bem-vindo. Aquele abraço. Delso Souza Bahia também. Boa noite, Franco. Like. Tá dado. Tamo junto. Tá certo. Meu amigo Netinho também. Boa noite, Franco. Manda um salve para meu amigo Iuri Ney nas calças. Ele é meio brasileiro e meio japa. Japa. Boa noite para o Iuri aí. Aquele abraço, Iuri. Boa noite para você, Netinho. Seja bem-vindo aí também, tá? Aquele abraço aí para você, meu irmão. Ele é meio brasileiro e meio japa. É sansei, então, né? Canal João Paulo falando aqui. O último Flamengo tem um jogador muito boa com a Madalena Icvelari. E a Thais Regina consegue marcar na última e cansa muito demais. Tem a Cristiane e o time fica fraco e cansa. Bem, eu acho, o João Paulo, meu amigo do canal, o João Paulo, o Flamengo precisa dar mais oportunidade para essas meninas da base, viu? Certo? Tamires Rodrigues aqui, ó, botafoguense. Seja bem-vinda, Tamires. Feliz da vida com o Botafogo. Pois bem, eu sempre falei aqui, Tamires, para a gente ficar de olho nesse time do Cruzeiro, nesse time do Botafogo. É um time muito arrumadinho. A única coisa que pega no Botafogo é a parte física. Se esse time tivesse uma pegada do começo do jogo, porque o time é muito organizadinho. Aquele abraço, Tamires. Francinalto colocando aqui, gostei demais da entrada no segundo tempo da Isadora Amaral. Eu também gostei, viu, Francinalto? Eu também gostei. Aliás, o Palmeiras não jogou mal em si. O problema do Palmeiras foi tático, gente. Foi taticamente. Porque as jogadoras fizeram o esforço delas. Mas, taticamente, foi onde o Palmeiras perdeu para o Botafogo. O Delcio colocando aqui, ó, quando o Corinthians pegar esse Palmeiras, se prepara o saco. Vai tomar de oito a dez gols, talvez até mais. Tá certo, Delcio. Mas não esqueça que é clássico, hein? É clássico. Pois bem, quem mais aqui, gente? Franco, parabéns pelo seu trabalho. Reunir pessoas das mais diversas paixões clubísticas é tratá-lo com respeito. Um programa bom de ver e ouvir com comentários dos mais diversos. Vai, Corinthians! Ô, Compusca, isso pra mim é uma grande honra, cara, ser mandando essa mensagem. Fico lesongeado. É essa a minha intenção, Compusca. Posso não agradar todos. Nunca vou conseguir, né? A gente não consegue agradar todos, né? Mas eu faço aqui o possível. E eu faço, Compusca, porque eu gosto. É um negócio que eu gosto de fazer, né? Não faço nada obrigado aqui, certo? Eu assisto todos os jogos de futebol feminino, né? Então, eu gosto demais de futebol feminino. E você falando isso pra mim é uma grande honra, certo? Muito obrigado de coração mesmo. O Edson Silva falando, Natasha estava insegura. Não sei se é falta de ritmo. Eu acho que é, viu, Edson? Porque ela é uma boa goleira, cara. Só é o tipo da... da Michele, que estava no São Paulo. A Michele, quando entrava, falhava demais, cara. Demais. Mas ela só entrava em jogos, assim, paulista ou num jogo fraco do brasileiro. Ela entrava, assim, pra substituir a cala. Mas ela, quando ela entrava, falhava demais. Falta de ritmo. Tá aí jogando no Botafogo. Tá demais. Mas, olha, esse jogo contra o Palmeiras, a Michele sobressaiu, cara. Fiquei de boca aberta com a Michele nesse jogo contra o Palmeiras. E a Natasha é uma boa goleira, cara. Ela é uma boa goleira. Vai por mim. Pra mim, ela tá com falta de ritmo, viu, Edson? Eu acho, né? A minha amiga também, eles colocam aqui, Botafogo mais tradicional, o maior da história, o mais lindo, o tri-mundial. Botafogo, tri-mundial. Tri-mundial, Botafogo? Tá certo, Tamiris. Aquele abraço pra você. O Sérgio colocou aqui, ó, gol olímpico tem que ser comentado. Que golaço da Bianca Brasil. Nossa, cara, olha. Eu não sei se você achou o pós-jogo que eu fiz, Sérgio. Eu fiz questão de salientar o quanto eu gosto de gol olímpico, cara. Meu Deus do céu. Eu acho lindo demais, né? A bola, ela faz uma curva, né? Eu já fiz gol olímpico, né? Já fiz gol olímpico, viu, galera? É. Ela faz uma curva, né? A goleira pensa que ela vai pra fora. Ou, às vezes, a bola faz a curva quase na área, cara. E aí engana a goleira, engana quem tá, a defesa. Eu acho um gol sensacional. Mas, nossa, cara, todos os méritos aí pra Bia. A Bia fez um golaço. Ela sabe bater bem na bola, né, cara? Pois bem, o Gilson Silva, falando em aí. O Eric diz que sim, concorda. O meu amigo Campusca. Franco, lembrando, o último jogo no Rio de Janeiro entre o Flamengo e o Corinthians foi 3x0. Lembro, sim, cara. Lembro. Aliás, o Flamengo é freguês aí do Corinthians, né? Pércio Tamatsu. Boa noite, Pércio. Esse piscinato desde a sua contratação. Esse piscinato desde a sua contratação. Ele não concluiu aqui, Pércio. Conclua isso a mensagem. Certo? Meu amigo Francinaldo colocou aqui. Eu gostaria de ver a zaga do Palmeiras, a Giovanna Capiolo e Pátio Maldonel também. Essa é a minha zaga, viu, Francinaldo? Essa é a minha zaga. Não gosto da, 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 como é que chama ela lá, do Palmeiras? Essa zagueira do Palmeiras aí, meu Deus. Que tá jogando com a Poliana. Lembra aí, gente? Lembra aí? Como é que chama ela lá, não sei o que, Rosa? Esqueci agora. Pra mim é a, é a Giovanna. Não, 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 não. Desculpa. Até gosto da Giovanna, da Capiolo. Mas, pra mim, a zaga seria a Poliana e a Pátio Maldonel, Francinaldo. Essa seria a minha zaga. Certo? O Pelezinho enfrenta o Naldo. Grande Naldo, aquele abraço. Falando, cheguei. Deixa o like aí também, Naldo. Aquele abraço pra você. Antes tarde do que nunca. Franco, se amanhã o Flamengo jogar de peito aberto, será goleado pelas bravas. Não pode, cara. Não pode. Não pode. Contra o Flamengo, tem que amar o esquema que o Jonas Urias mostrou no jogo da Supercopa. Contra o Corinthians, tem que fazer esse esquema. Não é nem defensivo, aí o time não fica exposto. O Cruzeiro não jogou na defesa. Muita gente tá falando que o Cruzeiro jogou retrancado. De jeito nenhum. Eu discordo. Pra mim, o Jonas Urias mostrou como o time tem que jogar contra o Corinthians. Então, se o Flamengo vir pra cima, meu amigo, é porque eu não sei se o Piscinado... Nossa, você colocar uma Portilho lá com o Corinthians com a fome de gol... Nossa, acho que vai ser... Eu coloquei dois a um, mas porque o Flamengo precisa do resultado. O Ronaldo Freitas aí dando boa noite pra galera aí. Tá certo? O que mais aqui? Meu amigo Gilson. Sinto o Flamengo. Uma equipe mal preparada fisicamente. Não sei se é um erro o efeito idade avançada de algumas atletas essenciais. Olha, cara, eu sinceramente acho que tem muita estrela no Flamengo lá que não tá jogando nada, viu, cara? Essa é a minha opinião. Eu acho que as meninas à base deveriam ter mais chances disso. O Netinho, o meu amigo Netinho, o Cristiano e o Itamires irão encerrar o serviço com a seleção nas Olimpíadas. É, eu acho que o tempo delas eu nem levaria. A Itamires levaria. Mas a Cristiano eu nem levaria pra... Eu acho que a Olimpíada a gente tem que ser jogadora jovem. Na minha opinião, né? Pois bem. Meu amigo, quem tá falando aqui? Baleia Pereira. Franco, a Robinha no meio campo do São Paulo é fraca. Nossa, nem fala, viu, meu amigo? Olha, sinceramente, pra mim é... Bem, é que infelizmente a Maressa está lesionada. Mas na falta dela tem que ser a Vívia, cara. Eu concordo plenamente com você. Baleia Pereira. Bem-vindo aí, nosso abraço. O Milton Yuji, eu acho aí uma excelente jogadora. Ah, ia, ia, né? Ele quis dizer aqui, uma excelente jogadora. Certo, Milton. Seja bem-vindo também. O Rogério colocou aqui que o Corinthians não teve um bom desempenho nos últimos compromissos do Arthur Elias. Final do Brasileiro, semifinal da Libertadores, final da Libertadores. Não existe isso que o Corinthians piorou. Tá certo, Rogério. Aquele abraço. Quem mais aqui? Quem mais aqui, gente, pra gente encerrar a nossa live? Já vamos chegando aí a uma hora e meia. Certo. O Hamilton colocou aqui que pra mim está tudo normal no Corinthians. no início da temporada e queria saber qual time está jogando o fino da bola nesse brasileiro cruzeiro oscilando, o Inter que não se achou em campo, o Ferroviária. É, até agora, tudo certo, Milton. Eu sempre, eu, Franco aqui, o Franco, perguntei pra vocês. Vocês estão de acordo com a escalação que o Arthur Elias está falando? Que o Lucas Piscinau está fazendo? Eu não falei se o time está pior ou se está melhor. Eu só perguntei, vocês estão gostando da escalação? Eu, Franco, não. Entendeu? Eu, pra mim, a Portilho não pode ficar no banco. Certo? E minha goleira é a Natasha, é a... A Nicole. Certo, agora, eu... Não estou dizendo se o tipo piorou ou não, Hamilton. Mas se vocês estão gostando da escalação. Certo? O Vilso Yuri. Boa noite, Vilso. O Piscinato tirou o toque de bola. Agora é só correria. Pelo menos até agora. Até o momento, o time ainda está indo bem, Vilso. Meu amigo Newton. Boa noite, Newton. Boa noite, Newton. De Patos, na Paraíba. Olha, Newton. Um abraço aí pro pessoal de Patos, na Paraíba. Aquele abraço, galera. Obrigado, Newton, pela participação. Ele colocando aqui. Por que a Portilho não está jogando? Bem, esse último jogo, eu acredito que as jogadoras que estavam na seleção, ele... Ele segura um pouquinho pras meninas descansar, né? E aqui, pra nós, o Lucas Piscinato não viu a América como um time difícil de vencer, né? Então, nesse jogo aí contra o América, eu até concordei com ele. O Branquinho colocou aqui. Piscinato é ridículo e ruim. Ainda tem torcedor que defende. Puta que pariu. Baba-ovo de treinador ruim. Calma, Branquinho. Calma, cara. Calma. O Deus colocou. Amanhã, vitória do Corinthians. Está garantido. Talvez até de goleada. É, Delcio. O Flamengo vai ter que tomar cuidado, cara. Né? Meu amigo João Paulo, flamenguista. Só tem uma coisa que o Flamengo e o São Paulo feminino não conseguem contratar. Jogador colombiano não consegue contratar. Bem, o São Paulo tem uma política de não investir no futebol feminino, né? Agora, o Flamengo, ultimamente, está gastando muito dinheiro, João Paulo. Por exemplo, a Bedóia, que está lá no El Brasília. É uma ótima jogadora, cara. Eu acho que ela vai ficar só essa temporada lá no El Brasília. Depois, algum time vai lá buscar ela. Tenho certeza disso. Né? Felipe Gasparco colocou aqui. Amanhã tem Flamengo e Corinthians. É isso mesmo, Flamengo. Felipe. E nós vamos fazer o pós-jogo, hein? Meu amigo João Santos. Boa noite, Franco. Do dia no banco é pra acabar. É pra acabar. Mimim pegar uma potilha. Já era. Aquela coisa, viu, João? Teimosia. Pé, não é em pé de jogo, né? É. Olha, o que a Dudinha precisa mostrar mais, gente? Que ela tem que ser titular, cara. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Pô, todo jogo que ela entra é melhor o time. Eu não sei o que ela tem que fazer. Sinceramente. No jogo contra o Cruzeiro, um jogo perdido. Cruzeiro ganhando de 1x0. Ela entrou, mas mexeu o jogo. Não foi só pelo gol, não. Ela colocou a bola na trave. Ela deu trabalho pra Tati. Pra Tati Amaro. Entendeu? Fez o gol. E continuou dando trabalho. No jogo contra a Feuvar, ela também entrou. Entrou bem. Então, eu não sei, cara. Eu não sei, João. Sinceramente, eu não sei. Meu amigo, Thiago dos Santos. 3x0 para as Brabas. Tá certo, Thiago? Eu vou de 2x1. O Crivelli colocou aqui. Franco, será que o Piscinato vai acabar escalar a Jaqueline e eu de Mila? E deixar Duda, Portilho, Duda e Portilho e Yasmino Banco? Eu acho que dessa vez a Portilho entra, Crivelli. Eu acho que ela não entrou no último jogo devido aos jogos da seleção, né? Eu acho, eu acho. Porque é um desperdício, né? Meu Deus do céu. É um desperdício a Portilho e o Banco. O Netinho Ferreira colocou o campeonato e começou agora. Teremos muitas oscilações. Teremos sim, Netinho. Teremos. É só a terceira rodada, certo? É o que eu estou falando. Os times que jogam em casa têm que se preocupar de não perder ponta em casa. Agora, é começo do campeonato? Mas a partir da quinta rodada, meu amigo, o negócio começa a se preocupar. Porque são 15 jogos. São 15 jogos. Não tem jogos de ida e volta. Então, depois você vai correr atrás do prejuízo. É muito pior. Mas, na terceira rodada, podemos dizer que está no começo. Mas, a partir da quinta rodada que nós vamos ver. Olha só, hein? Netinho. Na quarta rodada, olha só, cara. O Internacional pega o Corinthians. Então, na quarta rodada. Quantos pontos o Internacional tem? Dois. Se não ganhar o Corinthians na quarta rodada, já é para começar a se preocupar. Porque tem dois pontinhos. O Flamengo. Tudo bem. O Flamengo pega o Corinthians amanhã. Certo? O Flamengo não tem nenhum ponto. Se perder, fica com zero ponto, cara. Com zero ponto. Aí, na quarta rodada, pega um Atlético Mineiro. Pode ser que faça seus três primeiros pontos. Certo? E depois pega o Red Bull Bragantino. Então, são coisas para se preocupar. E sabe quem o Inter pega na quinta rodada? O Grêmio. Clássico. Grêmio. Então, o Internacional, eu acho que a situação do Inter já é para se preocupar, viu? Na minha opinião. Certo? Eu acho que, na minha opinião, o Inter já tem que se preocupar. O subvídeo do Inter é o melhor. Concordo, Dantas. Eu coloquei aqui, ó. Inter, Flamengo, São Paulo e Ferroviária. Eu acho que o Inter, cara. Esse time do Inter aí. Se jogar, colocar ele no lugar desse principal. Não sei, não. Não sei, não. Então, pois bem, vamos lá. A Fabrícia colocou aqui, olha, Franco, esse time do Flamengo são muitas estrelinhas. Exatamente, cara. Eu acho que está enchendo muita bola dessas estrelas. Técnico não tem domínio do vestiário. Esses bastidores do Flamengo é bem complicado. E eu acho o seguinte, viu, Fabrício? Eu conheço bem o Salgado. Olha, eu não sei se ele fica nessa temporada. Eu não sei nem se ele termina essa temporada. O Eric Vital colocou aqui. Boa noite, Eric. Piscinato perdeu algum jogo? Ainda não, Eric. Ainda não. Certo? Meu amigo Gilson da Silva Lopes. O Gilson coloca aqui. Acho o piscinato teimoso. E o teimoso raciocina com emoção e não com a razão. Espero que a psicóloga alete ele. Está certo, Gilson. Está certo. Mas lembre-se, meus amigos. Eu só perguntei para vocês se vocês estão escalando, se vocês estão gostando da escalação ou não. O Eric acabou de falar aqui. Olha, o piscinato não perdeu nenhum jogo ainda, gente. Certo? Então, vocês que estão conectando demais o piscinato, vamos com calma, galera. Com calma. 4x1 contra o América, certo? 3x0. E aí o time está redondinho ainda. Eu sei que vocês estão preocupados. Mas lembre-se, Arthur Elias só existe um, galera. Não tem mais Arthur Elias por aí. Certo? Então, vamos com calma aí. Eu, particularmente, não gosto do piscinato. Mas o time ainda está em evolução também. Pois bem. O meu amigo Naldo colocou aqui. Botafogo também montou um bom sub-20. Também tem, exatamente, Naldo. Botafogo também é um bom time. O Fluminense também é um bom time no sub-20. Mas eu acho que o Inter, o Flamengo e o São Paulo estão um pouco à frente dos demais. Agora, se pegar um Botafogo aí numa semifinal, qualquer time que pegar, seja Inter, seja São Paulo, seja Ferroviária, o Botafogo é um time cascudo, cara. Cascudo demais. Esse time sub-20 do Botafogo é muito cascudo. Não é à toa que o time principal, porque tem jogadoras sub-20, né? Gosto demais do time Botafogo. O Netinho colocou aqui. Era para a Jéssica Lima ser treinadora do Corinthians. Ela que eu estava esperando para o lugar do Arthur. Você está brincando, né, Netinho? Você está brincando, cara. Jéssica Lima, para mim, eu acho que a Ferroviária não ganhou nada ainda por conta da Jéssica Lima, porque Ferroviária monta time, monta um time bom, né? Mas, bem, vamos ver este ano, né? Mas eu não espero muito não, viu, Netinho? O Edivan colocando aqui, ó. Será que o Piscinato não ficou com raivinha porque a Portilha jogou mal na final da Supercopa? Depois desse jogo, ela nunca mais jogou. Não esqueça que teve a convocação da seleção, né, Edivan? Teve a convocação da seleção. Eu espero que não, viu, meu amigo? Porque, se for assim, eu vou ajudar o São Paulo e vou lá pegar ela, porque a Portilha é uma jogadaça. O Baleia Pereira, Boa Noite, Franco. O Jânio, porque o técnico de São Paulo... Boa Noite, Franco. Por que o técnico de São Paulo mantém a robinha no meio do campo? Ela é fraca. É que eu estou falando, Baleia Pereira. Temosia também impede julgo, tá? Eu só espero que ele não perceba essa temosia quando o time já estiver fora dos mata-mata. Por enquanto, eu estou gostando do time. Mas o ponto fraco do São Paulo está sendo a robinha. E a Mimi, os dois pontos fracos do São Paulo. Até a própria Mariana Santos. Eu não estou gostando da Mariana Santos. A bola está queimando os pés dela. Então, é aquela coisa. Por que a Dudinha? O que a Dudinha tem que fazer para ser titular nesse time? Não entendo, cara. Piscinata é teimoso. O lado esquerdo é Tamires e Yasmin. Portilho e Isabela. Está certo, João. João colocou aqui. Meu amigo Alci Clévis Pinheiro. Boa noite, Alci. Boa noite, meu amigo Franco. A CBF está tentando acabar com as brabas, levando tudo o que pode ser. É doido. Bem, CBF, Alci, na verdade, cara, ela não está nem aí para o futebol feminino. Não está nem aí. Não é o Corinthians que a CBF prejudica. A CBF prejudica o futebol feminino, cara. Entendeu? E a Globo também é outra. Então, é Globo e CBF. E estão acabando o futebol feminino. Estão querendo acabar com o futebol feminino. A Globo quer que transforme o futebol feminino, como eu já falei para você, no nicho igual o vôlei. Só para ela, lá, ela vai colocar quando ela quiser, no dia que ela quiser, na hora que ela quiser, na ação que ela quiser. Só para as outras não transmitirem que ela tem todo o direito. E aí, quem gosta do futebol feminino, só vai assistir se for no estádio. E aí, danou-se. Porque quem mora perto do campo, aí beleza. E quem não mora? O Eric colocou aqui. E os caras estão torcendo para o time não perder, só para dizer que estava certo. Pois é, Eric. Eu estou falando aqui para a galera. Tem que ter calma também. Certo? Eu, particularmente, não estou gostando da escalação que ele está fazendo. Mas, por enquanto, está dando resultado. Por enquanto, está dando resultado. Pegou o Grêmio, que é um time que está percebendo que é um time que não é bobo. Agora, claro, a América está em crescimento. Agora, amanhã, talvez seja um teste mais... Para a gente ver como é que está. Mas, mesmo assim, eu acho que o Corinthians vence esse jogo amanhã. Meu amigo Leonildo Antônio, a goleira do Fluminense entregou duas vezes. Bem, a goleira do Fluminense, quem é mesmo, meu Deus? Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Ah, Amanda, né? Amanda. Aqui o Arthur Elias. Até hoje, eu estou perguntando como é que o Arthur Elias escalou a Amanda, que é um dos pontos fracos do time do Fluminense, na minha opinião. Certo? Meu amigo Valdeci colocou aqui, que o Piscinato insiste em colocar a Fernanda. Aí, jogar com um a menos em todo jogo, assim, não dá, né? Pois bem, Valdeci, só vai perceber isso na hora que o time começar a diminuir a produção. Mas, por enquanto, está vencendo. Então, vamos ver. Por enquanto, está vencendo e vencendo bem. Certo? Quem mais aqui? Branquinho, bravo aqui, ó. Branquinho, Hamilton, a coerência e os mais de 10 títulos que o Arthur tem, ele entende das coisas. É, Branquinho. Branquinho está bravo, gente. É, Antônio José Crivelli, esse recibo dois, não entendi aqui, Crivelli. É, o Eric colocou aqui também que eles não entendem, porque o Piscinato é um, Arthur Elias é outro. E Arthur Elias só tem um, gente. E a CBF percebeu, tchan, pegou, né? Então, são técnicos diferentes. A mesma geração, né? Porque os dois foram criados juntos, lá no Centro Olímpico. mas tem o seu pensamento diferente. Arthur Elias é o melhor técnico do Brasil quando se diz futebol feminino. O Edson colocou aqui o atlete contra o Santos até começou bem, mas não conseguiu manter o ritmo. É, fez um a zero, né? Uma falha, né? Da defesa do Santos. Aí depois o Santos dominou. Mas Edson, o Santos também. A Jana, que é santista aí, não está me inspirando confiança não, viu? Edson. Sinceramente, cara. Não está me inspirando não. O Leonito colocou aqui que vai ser 4 a 0 para as bravas amanhã, hein? O José Crivelli, 3 a 0. Certo. O Botafogo e São Paulo Feminino jogam sexta-feira. Não, o São Paulo, o próximo confronto do São Paulo é contra o Fluminense, João Paulo. Na sexta-feira, certo? Contra o Fluminense. Enquanto que o Botafogo enfrenta na quinta-feira o Real Brasília. Viu? Na quarta rodada, o Botafogo enfrenta o Real Brasília, quinta-feira. E o São Paulo joga na sexta, lá no Luz, o brasileiro. O campo que o Corinthians vai jogar amanhã. Certo? o João Paulo colocou 2 a 0 para o América Mineiro. Eu vou de 2 a 0 para o América. Não, para o Atlético. Viu, João? Que é Red Bull Bragantino e Atlético amanhã. E o Fabiano colocou 4 a 0 para o... para as Brabas. O Naldo colocou 2 a 1 para o Corinthians. Esse é meu placar também, Naldo. Isso porque, Naldo, o Flamengo precisa correr atrás. Certo? O Deus colocou 3 a 0 para o Corinthians. A Jana colocou 3 a 1 para o Bragantino. Eu vou de 2 a 0, viu, Jana? Para o Braga. O que mais aqui? O Eric colocou Portilho, Tassiano e outras. Acho que já estão quase venidos. gente, eu acho que a Portilho deve ficar só até o meio do ano. Eu acho. Pelo que... Pelo que as meninas me contaram aí, jogadoras, ela tem uma proposta aí de fora. Vocês podem perceber que ela foi a primeira a renovar, né? Eu acho. Eu não gostaria que ela saísse, não, mas isso é bom para ela, né, cara? Fazer o quê, né, meu? A gente tem que torcer para essas meninas aí, porque aquelas jogadoras pioneiras de há muito tempo atrás aí, que me ensinou a gostar do futebol feminino, não tem a regalia que muitas meninas hoje têm, cara. E mesmo assim, elas lutaram, chegaram. Então, essas meninas estão tendo essa oportunidade. Então, tem que aproveitar. Claro, sem passar por cima de ninguém, só no trabalho, elas têm todo o direito de buscar o melhor para elas. a Maria Samy colocou dois a zero para o Coríntias, para o Red Bull Bragantino e Coríntias três a um. Está certo, Maria Samy. E a Jana colocou três a dois para o Coríntias. meu amigo Leandro Monteiro, o Cruzeiro. Boa noite, Leandro. Não sei se eu já dei boa noite para você, é tanta gente participando aqui. O Cruzeiro começou muito bem o campeonato. Não vai me surpreender se chegar à final do Brasileirão. Bem, o Cruzeiro não me surpreendeu, Leandro, porque eu já esperava disso dele desde o jogo contra o Coríntias, que eu venho falando aqui. A galera sabe muito bem. Então, eu concordo com você. Está aí a Jana colocando o resultado. Vamos lá, gente, coloca os resultados para a gente encerrar a live. Vamos lá. Bragantino, Atlético e Coríntias e Flamengo-Corinthians. E terça-feira, galera, não esqueçam da nossa live. Nós vamos aqui englobar o Sub-20, vamos falar de seleção, né? Eu sei que vocês adoram seleção. E vamos já dar os nossos pitacos para a quarta rodada. Então, terça-feira, vocês não percam a live, hein? Já marca aí. Pois bem, o Deus colocou 3x1 para o Bragantino. Pois bem, Eric, eu, por exemplo, que adoro a base, né? Então, a Globo pegou, mas outra coisa, esse negócio de passar no GE já enganou, já, uma vez aí, viu? Então, é embaçado, cara. O Samuca colocou 3x1 para o Atlético Mineiro. Oh, o Atlético Mineiro, para o Bragantino. Certo, Samuca? é, no passado, o que passava era Band, pois era, né, Leandro? Saudade, quando era, né? Por que que o Luciano Duvalo foi embora, hein, cara? Esse cara que, um cara desse, devia estar vivo hoje para ajudar nesse futebol feminino aí, que, né, infelizmente. Sabe o que eu fico, algumas jogadoras parece que estão de acordo com isso, cara, da Globo ficar escondendo o futebol feminino. Mas, vamos ver. O Edson colocou aqui, ó, pelo menos permitiram que os clubes transmitam o jogo também. Nossa, cara, graças a Deus, cara, puta merda, eu estava preocupado, cara. Estava preocupado, viu? meu, sinceramente, graças a Deus, pelo menos isso, a CBF, é, acordou, né, cara? Tá louco. Então, eu tô até pensando em voltar com o nosso quadro lá, com os gols da rodada, mas aí ficaria sem os gols que são transmitidos da Globo, né? Então, o que que vocês acham, gente? Fazer os gols da rodada sem dois, três jogos, não é legal também, né? O pessoal gostava desse quadro aí. Bem, o Samuca colocou dois a um pro Flamengo, olha o Samuca aqui apostando pro Flamengo, hein? o Hamilton colocou 4 a 0 pras bravas, é, quem mais? Ah, Branquinho, você citou um negócio legal também, é, o futsal também, o YouTube tá levantando o futsal, né, cara? O YouTube tá levantando, poxa, eu gosto demais, aliás, eu comecei a jogar bola no futsal, eu sou craque, Sou craque, Comecei a jogar bola no futsal, cara, e agora, graças a Deus, o YouTube, né, muitas coisas boas, o YouTube tá, graças a Deus, nós temos facilidade de acesso por causa do YouTube, né? Graças a Deus, gosto demais do futsal. Aliás, o futsal feminino também, nossa, cara, é sensacional, né? É, o Gildas de Bonfim, boa noite, família Alviverde, as meninas, jogou muito bem, Botafogo é um time muito agueído, então não é fácil. Pois bem, Gildas, é o que eu falei aqui, o time do Palmeiras não jogou mal, entendeu? O que eu senti no Palmeiras, foi erros táticos, mas as jogadoras fizeram a parte delas, né? As jogadoras correram atrás, viram pra cima, o Palmeiras, no jogo inteiro, jogou melhor, mas o time do Botafogo é um time muito organizado, cara, muito organizadinho, né? As meninas têm um ótimo técnico, então, então eu acho que o Palmeiras não jogou mal, mas o time, é como você falou, o time do Botafogo é um time aguerrido, eu venho alertando sobre isso há muito tempo, Gildasio. com o Eric perguntando, será que o Maurício, cara, olha, cara, eu não sei nem se ele será mandado embora, eu acho que ele vai pedir, ele vai jogar a toalha, cara. É, eu acredito. pois, a Maita Ferreira de Lima falando aqui, boa noite, manda um alô aqui em Capixaba, no Acre, olha, um abraço aí para Capixaba, no Acre, boa noite, Maita Ferreira de Lima, aquele abraço para vocês, olha, Capixaba, no Acre, aquele abraço, boa noite, obrigado aí por participar da nossa live, meu amigo Delcio colocando aqui amanhã, com certeza o Piscinato vai colocar o time titular para jogar, tem que pôr, né, meu? Amanhã, Delcio, não tem desculpa. Meu amigo Yamada entrando aqui, atrasado, mas antes tarde do que nunca. Boa noite, tá aí o like, quase não dá tempo, certo, Yamada? Eu sei que eu posso contar com você, muitos seguidores aqui, eu não me preocupo se ele não está na live, porque por algum motivo, né, na família, ou está passeando, né, mas eu tenho certeza que essa pessoa vai assistir a live depois e vai deixar o like, porque eu tenho seguidores aqui que eu vou falar para vocês, gente, olha, desses 3 mil que está chegando aí, eu acho que eu tenho aí uma galera muito, muito fiel no nosso canal, viu, gente? muito fiel mesmo. Obrigado, eu fico honrado com isso, pessoalmente o Campusca, o que o Campusca falou hoje já, já me, já ganhei o dia, viu, Campusca? Meu amigo Joel Silva, deixando aqui 10 reais para nós, um superchat, obrigado, Joel, aquele abraço para você, meu amigo, Salve Franco, o Corinthians deveria contratar mais um volante depois que saiu a Luana, ficou uma lacuna, Luana, bem, a Luana, na minha opinião, Joel, hoje, hoje no Brasil, certo? Hoje no Brasil, a Luana, não tem uma jogadora que eu posso comparar com a Luana, eu não sei, meus amigos, minhas amigas, corentianos, são paulinos, talvez quem mais se aproxima da Luana hoje, mas não tem a técnica dela, é a Maressa, é assim, não tem a técnica dela, a Maressa pode se comparar na raça, mas tecnicamente, a Luana é muito, eu não tenho aqui no Brasil, quem aí, gente, lembra aí, lembra aí, eu acho que não tem, aqui no Brasil, eu acho que não tem uma volante melhor do que a Luana, Felipe Gaspar colocou Flamengo, zero, Corinthians, três, Claudinei, colocando aqui, vamos lá, gente, vamos encerrar a live, Claudinei colocou aqui, Internacional não ganha, não ganha de ninguém, pois é, Claudinei, e o próximo confronto das gurias coloradas, você sabe com quem é, né? Pois bem, o meu amigo Rogério Calvocante, colocou, numa final contra o Corinthians, em dois jogos, o Cruzeiro não teria nenhuma chance, na Supercopa, o jogo único, além dos dois gols anulados, não tiveram muitas chances de gols, e outra, né? Jogou também na Neoquímica, né? Na Neoquímica Arena, viu, Rogério? foi um jogo só, foi um jogo só, na Neoquímica Arena, certo? Agora, dois jogos, um lá, e outro em casa, pode ser, mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians, pelo menos até o momento, Corinthians é um time, mas muito mais organizado, né, Rogério? muito mais organizado, não tem nem comparação, Corinthians é o time, gente, a ser batido, tá? Quem falar o contrário, não entende futebol feminino, certo? É, meu amigo Robert, boa noite Robert, live em debate com Robert, gigante, o quanto o Cruzeiro evoluiu, taticamente, pois é Robert, e eu conectava demais, não sei se você lembra, conectava demais o Jonas Urias, né, no Sub-20, assim como, assim como eu conecto a Simone Jatobar, gente, na minha opinião, na minha opinião, aqui, Simone Jatobar, né, tá longe de ser técnica, né, agora o Jonas Urias, mostrava um trabalho, mas eu conectava, agora no, no Cruzeiro, tá se evoluindo, né, minha amiga Thaís Teixeira, boa noite Thaís, chegou tarde também Thaís, chegou tarde, boa noite, apesar que ela mandou 9h13, é a mensagem, tem muita mensagem aqui, pois bem, é, João Paulo colocou aqui, também gosto muito do futebol feminino, pois é, João, é uma maravilha, certa, a gente ainda vê coisas boas no futebol feminino, que a gente não vê mais no masculino, o Robert colocou aqui, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Santos, devendo, Corinthians só pegou moleza, da série, bem, duas rodadas, né, Robert, o Grêmio, e o, o, América Mineiro, amanhã, talvez seja o teste, mais difícil, mas eu acho que, ganha, 2x1 no meu placar aqui, certo, meu amigo Nelson, também chegando aqui, boa noite Nelson, preciso, que a Luana, Betuluti, por isso que a Luana, Betuluti saiu, saiu fora, viu, os campos horríveis, e se apavorou, é, a Lu, é, eu vou falar para você, cara, é, fora de sério, né, a Thaís colocou aqui, eu estou como, com saudade da Natasha, eu estou como saudade da Natasha, você fala a goleira do, 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 do Palmeiras, Thaís, que foi do Corinthians, né, eu gosto da Natasha, gente, eu, para mim, na minha opinião, é, ela é muito mais goleira, do que a Amanda, e do que a própria, a Kemely, certo, então, a Thaís colocando aqui, que a Natasha é uma goleira, muito boa, concordo com você, é, o Nauta colocando aqui, Franco, já fiz, cara, já fiz gol olímpico, já fiz gol olímpico de Salão, de Bom Salão, e já fiz gol olímpico no campo, pô, é, rapaz, pensa o que, o Franco, pensa o que, já fiz gol olímpico, cara, já fiz, gol de fora, muito bom para bater falta também, certo, é, meu amigo, pensa o que, Flávia Mota, é isso mesmo, gente, não gosto, obrigado, Thaís, obrigado, Leandro, por lembrar aqui, eu não gosto da Flávia Mota, na zaga, eu acho que ali devia ser, Poliana, é Flávia Mota, Robert, na minha opinião, devia ser a Poliana, e a, 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 Pátima Aldané, na minha opinião, gente, vocês podem discordar de mim, certo, bem, o Pécio falou assim, que, não completei, porque, não gosto desse piscinato, venho falando, tá certo, Pécio, tá registrado aí, certo, gente, faça como meu amigo Joel Silva, ó, deixa seu super chat aqui, porque ajuda demais nosso canal, não importa o valor não, galera, a Maria colocou aqui, a Cristiane, já disse que, o treino do Flamengo, é bem, é bem nas coxas, é, dá para perceber isso no jogo, né, cara, agora, que o Salgado é um bom técnico, é um bom técnico, né, quem mais aqui, o Israel Correia, para mim, este ano, vai brigar, na ponta Corinthians, Palmeiras e, Cruzeiro, tá certo, Joel, gente, muita gente participando aqui, meu amigo Diógenes, chegando aqui, ó, boa noite, franco, like dado, boa noite, Diógenes, seja bem-vindo, você não acha que tem muita jogadora acima do peso, ou é impressão minha? Eu estou observando isso aí, viu, no, 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 por causa de início, temporada, né? Com a Vanessinha, a Vanessinha está meia fortinha, mas a Vanessinha está voltando de lesão, né, gente? Vanessinha é o que falta no time do Cruzeiro aí, hein? meu amigo Marcondes Gomes, boa noite, Franco, acho que tem um treinador que chega, que chega em um time grande e acham que estão inventando futebol. Boa noite, Franco, acho que tem uns treinadores que chegam em um time grande e acho que eles estão inventando futebol. Acho que ele está se referindo ao piscinato. Está certo, Marcondes? Está registrado aqui a sua opinião. Obrigado pela participação. O Hamilton colocou esse brasileiro, e vai cair time do nome Atlético Mineiro. Bem, Atlético Mineiro, só, cara, se começar a fazer coisas, é fora do normal, porque com esse time que o Atlético Mineiro está, e o próprio Santos, olha, agora o Grêmio, né, vamos ver o que a Taizan pode fazer. O Fluminense também, talvez, eu acho que tem time piores do que o Grêmio Fluminense. Meu amigo Ogum Guerreiro chegando aqui, like dado, obrigado, obrigado Ogum. Atrasado mais aqui, meu amigo, está certo Ogum. Antes tarde do que nunca. Ele está colocando aqui que está cheirando as brabas de novo. É, meu amigo, é o time a ser batido. Ninguém pode duvidar disso, não. Meu amigo Israel Correa, é impressionante como o time do Cruzeiro Feminino cresceu em pouco tempo. contra atrações de Israel, comissão técnica organizada, né, você dá ênfase à modalidade, então, é isso que acontece, né, o time vai crescendo aos poucos. O que mais aqui? A Taiz colocou aqui. É Amanda do Palmeiras. Certo, Taiz. O que mais aqui? O José Rosa. Põe a tabela do campeonato na tela. Poxa, cara, deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí. Não tem como, eu ainda não sei fazer isso não, José. Preciso aprender, hein. Não, eu não sei fazer isso não, cara. Certo? Quem tem uma dica, manda pra mim aí no, manda pra mim aí na, nas mensagens, gente, nas mensagens embaixo do vídeo, pra mim, já me cobraram isso, José, e eu não sei não, cara. Não sei mesmo. Eu sou meio, sou meio pré-histórico. O amigo Israel Correia, colocando aqui, ó, o que você achou do gol límpico da Bia? Que é sensacional, Israel. Sensacional. Como eu já falei, eu também já fiz gol olímpico, né. Falei aqui, o Naldo não tá acreditando em mim. Mas, cara, a Bia, ela, ela bate muito bem na bola. E não é só, ela bate falta também bem. Entendeu? Gosto demais da Bianca. Pois bem, gente. É... O Edson colocou aqui 3x0 para o Bragantino. O Eric colocou 2x0 para o Bragantino e 3x1 para o Timão. O Marcondes colocou 6x1 para o Corinthians. O Crivelli 2x0. João Paulo 3x1 para o Flamengo. E a Naná vai conseguir fazer gol. Acerta o seu Paulo. Taís, coloca seu placar aí, Taís. O Rogério também não colocou o placar dele, Rogério. Se colocou, não vi aqui. É... Quem mais aqui? O Gels colocou o Timão das Bravas 3x1. Agora sim, o Rogério colocou 2x0 para o Corinthians. O Jackson Oliveira. Meu amigo Jackson. Mãos lembre... Mais lembre, futebol negócio. Para a Globo não faz. Pois é, rapaz. É... A Globo vai acabar transformando o feminino numa modalidade que, para você assistir, você tem que ser da Globo Pay. Porque eles estão... A Globo Pay está dando para eles um prejuízo enorme, né? Então... Pois bem, o Marcondes Gomes, Corinthians 6x1. Olha, rapaz. Rapaz. A Taís colocou aqui o Flamengo 2, Corinthians 2. Aí a opinião da Ta. O Edson Silva, muito legal. Jogos no YouTube. Eu também gosto, viu, Edson? Também gosto. Só preciso mudar no feminino. Essa empresa aí que... Você vai assistir no Casa da TV, são as mesmas narradoras. Você vai assistir lá na SPN, as mesmas narradoras. Você vai assistir lá não sei aonde, as mesmas narradoras. Precisa mudar isso aí, né? Precisa mudar isso aí, né? Você... Você é engolir. Você tem que engolir essas narrações horríveis, né? Por incrível que pareça. Quem mais aqui para a gente encerrar? Muita gente participando aqui. Rapaz. O Diógeno colocou 3x0 o Corinthians. A Thaís colocando que o futebol feminino aqui no Brasil está muito antes da Europa. É, o futebol feminino aqui, Thaís, começou, na verdade, a partir de 2000... Vamos falar assim, a partir de 2000... Lógico, gente, nós temos grandes equipes aí antes. Mas a valorização começou a partir de 2016 para cá, né? Mas a valorização, porque a gente tinha... São Paulo mesmo teve uma grande... Tinha uma grande equipe. Palmeiras tinha uma grande equipe. O Juventus, o próprio Flamengo, o Juventus da Moca, que eu estou falando, viu, gente? O Internacional foi de 2017 para cá. Então, mas... No futebol feminino, o Brasil está engateando ainda. Meu amigo HDDJK, Franco, eu também concordo com você. Olha só. Não estou nem aí para a seleção brasileira, nem feminina, masculina. Para mim, tanto faz. Eu também, HDD. Eu, seriamente, cara... Para mim, ele falou, é só o brasileirão que é muito bom e a seleção é só fuga. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu não gosto, gente. Eu não gosto da seleção. Pois bem, quem mais aqui? A Thaís colocou aqui Flamengo 2, Corinthians 2. Eu já passei aqui. Está certo, Thaís. Quem mais aqui? Eu já li aqui o HDD falando. Bom, eu sou a Maria da capital em Maceió. Olha, lá em Maceió, aquele abraço para a galera do Maceió aí, HDD, minha amiga Maria. E ela é corintiana, hein? E meu palpite para amanhã, para o jogo do Corinthians, 4x0 para o Corinthians, que foram as ameaças com uma pessoa doente com a quebra. Não entendi muito aqui o finalzinho aqui, Maria. Mas obrigado pela sua opinião. Está certo? Quem mais aqui? Gente, muita gente participando. Pois bem, galera. Estamos chegando então ao final da nossa live. Obrigado pela participação de vocês. Vocês todos que estão aí dando essa força para o nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração. Lembrando que nós vamos ter o pós-jogo de Corinthians e Flamengo. Flamengo-Corinthians. Já passamos também o resultado de Bragantino e Atlético Mineiro. Eu vou fazer o pós-jogo. Se não sair até meia-noite o vídeo, vocês podem ver que de manhã cedo vai estar lá o jogo na terça-feira. E terça-feira à noite a gente volta aqui para a gente debater, para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, a gente discutir, brigar aqui. No bom sentido, certo? Para a gente discutir aí os jogos de amanhã e já dar os nossos pitacos para a quarta rodada que essa quarta rodada vai ser esperada. Tem time aí que já está pendurado, hein, gente? Tem time aí que já está pendurado, certo? Então tem que tomar cuidado. Essa quarta rodada aí algumas equipes já estão se preparando. Galera, vou ficando por aqui duas horas e dez minutos de live. Muito obrigado de coração para vocês. Marque aí na agenda pós-jogo do Corinthians e também do Corinthians Flamengo e também o nossa live terça-feira às oito horas da noite. Não esqueçam, hein, galera? Desculpe não conversar com todos que é muita gente aqui participando conosco. Mais uma vez, obrigado, meu amigo Joel Silva que colaborou com a gente aí com dez reais no Superchat. Aquele abraço, Joel. Aquele abraço. Meus amigos, minhas amigas. Tenham uma boa noite e uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.